A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Alô, boa tarde. Queria convidar as pessoas a ocuparem seus assentos para a gente começar conforme foi combinado, antes do almoço, e que a nossa tarde seja profícua, que a gente realmente discuta política pública relacionada aos agravos com os quais o departamento trabalha em parceria com vocês, que são o HIV AIDS, as ESTs e as hepatites virais. Bom, vamos sentar, pessoal. Bom, e acho que seguindo aqui o que foi priorizado pela manhã, a questão da implantação da PrEP, que consta aqui na nossa pauta, já está aqui do meu lado, e vou convidá-lo para se apresentar e fazer esta apresentação, o doutor Filipe Pirini, que é da área de assistência e tratamento lá do departamento de ST, HIV AIDS e hepatites virais. Por favor, vamos ocupar os lugares, silêncio em respeito às pessoas que já estão aqui no horário. Filipe, por favor. Boa tarde a todos e todas. Bom, me reapresentando aqui, como o Gil colocou, eu sou Filipe Pirini, médico infectologista da área de assistência e tratamento lá do departamento, uma área que a gente cuida de alguns pontos diretamente relacionados ao cuidado de pessoas vivendo com HIV e STs também, principalmente. O que eu vim para vocês, seguindo a pauta, é trazer uma, talvez em primeira mão aqui, para a CAMES, os resultados do monitoramento que a gente vem fazendo da PrEP, da implantação. Deixa eu só tentar ver se a apresentação funciona aqui. Você pode passar para mim? Ah, está bom. Só um pouquinho. Está colocando. Então, como sabem, a gente vem implantando a PrEP no Brasil desde dezembro de 2017, e esse é o primeiro relatório com os dados preliminares dos três meses de implantação nos 11 serviços, nos 11 estados que teve a primeira onda de implementação da PrEP. Vamos passar aqui. Vamos ver se eu consigo... Jóia. Então, como a gente pode perceber lá, pessoal, essa primeira fase de implantação que a gente teve ocorreu em 33 serviços, em 26 municípios do Brasil, em 11 unidades federativas. A PrEP também está, além desses serviços que já estão há um pouco mais, agora há cinco meses, seis meses de atuação, alguns menos, alguns menos, outros mais, mas também está tendo uma segunda fase, que a gente está capacitando 29 serviços em 24 municípios, nas outras 16 unidades federativas da nação, com projeção de início nesses lugares em junho de 2008, e cumprindo a proposta que a gente tem de colocar para 2018, de colocar pelo menos um serviço de PrEP para cada estado, mais o Distrito Federal, nas 27 unidades federativas. Com essa segunda fase, a gente vai ter 46 municípios contemplados, com 65 serviços. Bom, o monitoramento e avaliação da implantação da PrEP, ele se dará trimestralmente, e esses são os primeiros dados, com a rodada de janeiro a março de 2018, das 11 unidades federativas, que começaram em dezembro, como eu já falei, e esses indicadores consideram os primeiros atendimentos e retorno de 30 dias, que é o que a gente consegue ter desses dados. Os gestores locais e os serviços também têm acesso a um painel de PrEP, que é um painel no Ciclom, em que eles conseguem olhar e ver, enfim, como está sendo o monitoramento dos indicadores que corresponde a esse monitoramento e avaliação. Próximo. Então, essa é a cara, como está no Ciclom, o Ciclom, o sistema de dispensação, mas que a gente fez a adaptação de algumas abas para que as pessoas conseguissem, enfim, ter as fichas de atendimento, então ela tem um registro bem desenhado para que a gente possa ter um controle bem bacana da implantação. Próximo. Os indicadores, eles se dão dentro daquelas fichas, obviamente, mas algumas outras questões, são 20 indicadores que abarcam uma série de pontos fundamentais para a gente fazer análise da implementação dessa política, com o perfil do usuário, práticas sexuais dessa população, eventos adversos, adesão, soroconversão, interrupção, ocorrência de ISTs e a rede de serviços. Próximo. Bom, aqui a gente começa com os dados mesmo, é aí que a gente fica atento e tem vontade de enxergar. Então, desses 90 dias de implantação, desses 36 serviços, 34 dispensaram. Teve dois serviços que não fizeram nenhuma dispensação. Do total de dispensações, foram 1.758 dispensações do tenofovir em tristabina, contemplando 1.120 usuários, hoje não, durante esse período analisado de janeiro a março, que estava em PrEP. Isso é difícil, às vezes, a gente entender se é bastante ou muito, mas, comparado às proporções dos estudos internacionais e dos locais onde vem ocorrendo PrEP, realmente é algo que a gente fica bastante animado, e hoje a gente sabe que isso aí já está próximo de 2.000 usuários já em PrEP atualmente, mas esses são os dados principais de janeiro a março, de 1.120. Também foi mandado para as coordenações estaduais e das capitais municipais, um relatório com os resultados de monitoramento do primeiro trimestre, encontrando os dados por unidade, e um guia orientador para a expansão e implementação desses serviços, uma vez que, obviamente, não vai ficar todo centralizado nesses lugares onde já tem o serviço de PrEP, a expansão de novos serviços de PrEP. E aí a gente construiu um guia para mostrar como que as pessoas poderiam expandir, dentro dos municípios, dos seus lugares, outros serviços potenciais para dispensação de PrEP. Próximo. Então, aqui a gente também tem um conjunto de dados que a gente pode perceber ali, que a grande maioria dos usuários que tiveram pelo menos uma dispensação de PrEP corresponde a gays e outros HSHs, cis, 82,9%. 4,9% são de... Está horrível para enxergar, mas 4,9% são de homens hétero cis, mulheres cis são 11%, homens trans são 0,3% desse total, e mulheres trans são 1,1% do total. Próximo. Quando a gente observa, dentro das análises, a proporção de trabalhadoras do sexo em cada população, a gente vê um total de 7%, quando olha para todos os segmentos, mas entre a população de gays e HSH, HSH, cis, são 8% se declarou trabalhador do sexo, igual ao percentual de mulheres cis. Já entre a população de mulheres trans, a gente viu um percentual de 25% de pessoas que se declararam ter algum benefício por troca por sexo. Poxa, acabou a apresentação aí, pessoal? Como são dados, vou pedir, porque eles ficam mais bonitos lá apresentados. Pode passar. Mais um. Mais um. Mais um. Próximo. Isso. Então, voltar um pouquinho, só para eu terminar o slide. Volta um, por favor. Foi, não é? Então, comentei, foi 8% tanto em gays e HSHs quanto mulheres cis, e 25% nas mulheres trans. Próximo. Quando a gente olha para os casais soro-diferentes, que também é um dos objetivos, enfim, um dos segmentos populacionais que estão dentro das indicações de PrEP, a gente vê que 33% do total no Brasil declararam que tiveram alguma relação com alguém HIV positivo, sem preservativo, nos últimos seis meses. Próximo. Quando a gente olha para as faixas etárias, para a faixa etária da população que acessou PrEP nesse relatório do primeiro trimestre, a gente percebe que quase 40% dos usuários está entre a faixa de 30 a 39 anos, a grande maioria é uma população já mais jovem, mais velha. Próximo. Não estou velho, super. Quando a gente... Esse é um dado muito interessante e algo que é fundamental a gente observar, eu acho que todos esses dados são fundamentais a gente observar, e a gente fica muito feliz de estar trazendo isso nesse espaço da CAMES, que, de certa maneira, ela também traz alguns desafios dessa política. Então, a gente tem visto para onde ela está chegando, com quem ela está chegando e como a gente precisa, de fato, informar melhor quem tem direito a esse tipo de... direito e benefício a essa política pública e como a gente avança chegando neles. Se vocês perceberem, nesse gráfico, ele expõe, na verdade, em amarelo ali, quem tem 12 anos ou mais de escolaridade. De novo o slide aí, pessoal, se puder ajeitar. Então, a grande maioria, em todos os lugares do Brasil, quem teve acesso à PrEP tinha 12 anos ou mais de escolaridade. De fato, a gente está acessando pessoas que estão muito bem esclarecidas, sabem muito bem do que é PrEP e que estão chegando. O desafio grande nosso é conseguir levar essa informação em lugares e espaços em que as pessoas não estejam informadas sobre o benefício e a potencialidade que elas podem ter de agregar isso dentro da prevenção combinada e da gestão de risco da sua sexualidade para se proteger da infecção do HIV. Então, se a gente olhar ali, tem uma divisão, mas na grande maioria foi acima de 12 anos ou mais de estudo. Próximo. Quando a gente vê a distribuição de raça-cor, no total do Brasil, 50%, quase 60% é branca ou amarela, mas em alguns estados, como Amazônia, Ceará, Pernambuco, Bahia e Distrito Federal, a maioria foi de pretos e pardos. Próximo. Enfim, ela também avalia, esse relatório traz os dados de algumas questões relacionadas a práticas sexuais. Então, a média de parceiros sexuais, as maiores médias de parceiros sexuais foi entre 15 e 29 anos, entre 15 e 24 anos foi 18,4 parceiros nos últimos três meses, e entre 25 e 29 anos, 18,8 parcerias. Já quando avaliado o uso de preservativo, quem usa menos preservativo são os homens heterossexuais cis, 39% relatou que não usou nenhuma vez nos últimos três meses, e 13% relatou que usou menos da metade das vezes. Essa frequência também é o maior do que os outros, comparados com os outros grupos, as outras faixas etárias, quando a gente olha para os usuários com mais de 50 anos. 21,3% não usaram o preservativo em nenhuma vez nas relações sexuais dos últimos três meses. Próximo. Quando a gente olha um outro ponto que traz muita preocupação, que são eventos adversos, quando a gente está pensando, enfim, numa forma de prevenção, que é a tomada de medicamentos antiretovirais em pessoas HIV negativas para prevenção, são os efeitos adversos. Mas a gente pode observar que, eu estou um pouco distante, 57,7% das pessoas não apresentaram nenhum efeito adverso, e quando apresentaram os outros 42,3%, foram já medicações, desculpa, efeitos adversos, eventos adversos relacionados principalmente à náusea, sintomas gastrointestinais. Um ponto importante, quando a gente olha para adesão, é um dado que, enfim, surpreendeu, claro que todos esses dados são dados preliminares, mas apenas 7,7% dos usuários relataram ter deixado de tomar 5 ou mais comprimidos. Ou seja, uma adesão muito boa na grande maioria dos casos. Então, as pessoas estão tomando bem a PrEP e estão tendo poucos efeitos adversos. Acho que essa é a mensagem que o slide pode preliminarmente transmitir para a gente. Próximo. Quando a gente olha também as infecções sexualmente transmissíveis, que é um grande ponto que muitas vezes a gente escuta em outros espaços que haveria uma possibilidade de compensação de risco, ou seja, ter mais ISTs, a princípio a gente ainda só está no baseline, vendo, ou seja, o padrão inicial, e 22% dos usuários de PrEP relataram ter tido um diagnóstico ou sintomas relacionados a alguma IST nos últimos seis meses. Também não é pouco. Então, se a gente for pensar, 22% teve isso. Próximo. Volta lá, só um dadinho. Bom, não precisa, não. Infecções sexualmente transmissíveis, também continuando disso, dos usuários que já tiveram retorno de 30 dias, eles foram 693 o total, 3% deles tiveram diagnóstico de ciflisativa confirmado. Essa teve uma variação enorme entre os estados. Na Bahia, a gente teve 18% entre os usuários de ciflisativa, e em São Paulo, 2%. Então, é aquele roxinho que a gente... O roxinho, não. O pink que a gente está vendo embaixo ali no gráfico. Próximo. Bom, a implantação dos estados também corre. Então, esses são os dados principais, digamos assim, do monitoramento. E a PrEP, ela cresce ainda em dois outros grandes movimentos, como a gente já comentou. Essa segunda fase, que é para junho, nas outras 16 unidades federativas. E, além disso, uma expansão já dentro dessas unidades que já estão fazendo o PrEP desde o começo do ano. Então, para isso, e nessa frente de tentativa de expansão e aumento de acesso a esse serviço, a gente construiu esse GRIA orientador de expansão, que tem alguns critérios para orientar principalmente as coordenações estaduais e os municípios de quais são, digamos assim, pontos fundamentais que eles tenham dentro desses seus serviços, os treinamentos e várias outras situações de monitoramento e vigilância, para que eles expandam os serviços. Essa é a ideia desse guia que visa, portanto, orientar essa expansão. e a gente tem muita clareza que essa expansão não vai ser possível da forma como a gente fez até agora para todos os lugares. A gente treinou todas essas equipes até agora como polos aqui no nível central. Mas isso, certamente, com a ideia de que a gente tenha mais serviços e mais serviços, essa responsabilidade vai se transmitindo aos outros índices federativos a partir do momento que eles vão adquirindo expertise de como o serviço funciona. Ou seja, grande parte, a gente acredita que a expansão se dará com o treinamento dos próprios estados e dos municípios dentro das suas regiões. Que não vai ser possível a gente conseguir fazer uma política capilarizada centralizando aqui todos esses pontos. Mas a gente coloca critérios para, certamente, colocar qualidade para as pessoas para oferecer o serviço de uma maneira correta. Próximo. E aqui é o site, na verdade, é a página do nosso site do departamento, que eu acho que é bem interessante a gente saber e divulgar ela para onde a gente puder ir. Ela coloca essas bolinhas que trazem uma série de informações interessantes sobre a PrEP. Na primeira delas, ele coloca o que é PrEP, o público que pode se beneficiar disso. Nas outras, eu não estou lendo todas, mas, assim, a gente tem a biblioteca com todos os materiais, tem todas as capacitações, as WebEx que a gente fez para capacitação dos profissionais de saúde, tem também, enfim, o PCDT e outros guias. Todas as informações estão reunidas. Ah, o verdinho que eu acho muito fantástico é que ele descreve lá onde são os locais com o endereço, o telefone e como encontrar os serviços de PrEP que já estão acontecendo ou que irão acontecer. Próximo. E é isso. Eu queria trazer esse é o e-mail que a gente tem de respostas para a grande parte dos questionamentos e coisas que a gente tem com a PrEP e ficou aberta a resposta. Obrigado, Felipe. E agora a gente abre para questões. Júlio, quem mais? Quer se inscrever? Júlio, Luana, Álvaro. A gente abre para essas quatro. E Cleo, não é? Júlio. Júlio, por favor. Está legal. Bom, gente, boa tarde, depois do almoço. Bom, muito legal ver esses dados porque também dá para a gente um desenho do que a gente já sabia, já esperava. Bom, como eu falei, no princípio, eu estou lá no Rio de Janeiro, agora como consultor da Fiocruz no IMPREP, justamente para a gente ter esse desafio. E o que a gente aponta aí é a faixa etária, que chamou a atenção de 30, 39 anos. Então, o desafio é a gente trabalhar com a juventude, que justamente aponta ali do iceberg, da questão da epidemia. A gente precisa trabalhar e qual o diálogo que a gente vai fazer com essa juventude, entendendo as várias dinâmicas e os vários contextos que a gente tem no âmbito do Brasil. A questão da escolaridade também é um fator também relevante, a questão da informação, entendendo que muitos usuários... Eu faço parte do Fórum Prep, que é um dos grupos do Facebook. E a gente vê ali, pelos diálogos, a gente vê que pessoas que já compravam o Truvada lá de fora, ou participavam dos estudos também dentro dos espaços como a Fiocruz, por exemplo, ou lá em São Paulo. E agora, o desafio que a gente está tendo, inclusive, lá no Emprepe é a gente pensar essa estratégia junto às comunidades, é pensar na bicha lá da favela, da travesti que está lá, que não tem acesso a essa informação, não sabe nem o que é a PEP, mas ainda mais a PEP. E, na questão da PEP, também, fazendo um contraponto, é uma questão preocupante, que a gente também não tem dados, dados reais sobre acesso à PEP. Isso é uma questão também que a gente precisa buscar, porque também é uma porta de entrada aqui. Quem, de repente, busca a PEP, a gente pode oferecer também a alternativa da PEP com uma questão de prevenção combinada. Então, eram essas questões que eu queria trazer aqui para a gente pensar. Quais estratégias a gente vai trabalhar com a juventude? Qual linguagem a gente vai trabalhar? Voltando, novamente, à questão que eu vou bater sempre essa tecla, na questão da interação do uso de drogas, recreativas, dentro do contexto de vulnerabilidades. E a gente vê a questão da incidência também das outras ISTs, a questão de sífilis e hepatite, apesar da sífilis aparecer ali um pouco até baixo, mas é uma preocupação, porque eu vejo muita galera que busca a PREP ainda dentro daquele contexto imaginário de que eu vou, legal, vou poder transar sem camisinha. então essa coisa da mensagem da prevenção combinada tem que ser mais fortalecida para a gente poder evitar outros agravos à saúde. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber, é uma pergunta, não sei se vai ser meio idiota, se na ficha do CICOM tem a questão do nome social. outro é sobre a nossa população, 25% declarados ser profissional do sexo, novamente, é aquilo que eu, que é mais um dado que a gente tem comprovado que a maioria da nossa população é profissional do sexo. E a minha preocupação também é, mais ou menos no que o menino que já levantou, é que, sobre a escolaridade, a maioria por cento tem um grau elevado de escolaridade. E eu vi um número muito baixo da população trans que procurou o serviço. E isso é mais um dado preocupante, porque a nossa população que tem uma escolaridade menor, que fica lá na ponta, na prostituição, ela está sendo menos acessada e com menos informações. E outra coisa sobre... Ontem teve uma dúvida, que foi debatida ontem, que até a nossa amiga aqui trouxe. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta sobre... O que foi levantado ontem, que é sobre a questão da população trans que toma hormônio. Segundos falam que quem toma hormônio corta o efeito da PrEP. Isso eu gostaria de saber se já tem estudo, se é verídico, até onde poderia passar essa informação. Obrigado. Obrigado, Luana. Álvaro. Felipe, eu queria saber como é que foi, qual foi o critério de monitoramento do funcionamento da PrEP nos estados, que a gente tem acompanhado, principalmente, eu posso falar em nome da região norte, e que alguns estados ainda, que as coordenações não implantaram ainda. Eu posso citar um exemplo, porque eu tive uma reunião através do Fórum Saúde do Acre, com o coordenador estadual, e que foi enviado dos movimentos sociais, para estar encaminhando para o serviço da PrEP, e, quando chegou no serviço, as pessoas nem sabiam o que eram, principalmente a população usuária de drogas, que usam drogas nos contextos de festa, que são nos finais de semana, e depois procuram a gente. A gente levou esses sete usuários, dentre eles, uma trans, dois gays e uma indígena, que estavam no contexto de festa, usando drogas, e precisou desse serviço, e o serviço chegou lá, quando o coordenador falou que estava implantado o serviço, chegando lá, que nem os que estavam responsáveis sabiam o que é que era essa PrEP. Então, eu queria saber como é que vocês monitoraram para estar chegando a esses dados, os estados foram implantados. Felipe, tem mais duas pessoas inscritas, posso seguir, você responde o único bloco, você pode fazer, de repente, essa? Não me perca. Está bom. Pode fazer mais duas, e a gente... Ah, está, então. Celi. Eu tenho um paciente que está no programa da PrEP, também é usuário de drogas, e de álcool, usa bastante álcool, e aí, em um dado momento, ele bebeu muito, esqueceu de tomar, parou por conta própria por 30 dias, toma medicação psiquiátrica também, e aí tem algumas reações, mas ele gosta da PrEP. E aí, ele parou por 30 dias por conta própria. Eu disse, mas então, você não vai relatar que você parou? Acho que é importante para a pesquisa. ele disse o quê? Eu não, eu assinei um termo de que, se eu parar, eu não posso, eu vou ser descontinuado do programa, então, eu não vou contar. E eu pensei, de novo, essa história da adesão, porque a gente não faz redução de danos na adesão, principalmente com usuários de drogas, e aí a pessoa esconde, e isso altera os nossos dados, e isso coloca pessoas em risco. Então, que protocolo é esse? Então, se a pessoa para, ela não pode contar que ela parou de tomar, então, ela para, ele administrou assim, parou por um mês e entrou de novo e não contou. Repetiu as, porque tem um questionário, que eles fazem em São Paulo. Então, ele repetiu as respostas, tal, e, né, então, você burla, né, mas burla porque o protocolo não dá saída para a pessoa, só mentir é a saída. Obrigado, Celi. E, por último, eu tenho o Matheus. Só uma dúvida. Se tiver outras pessoas inscritas, a gente abre um novo bloco. Matheus. Cadê o Matheus? Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de fazer um questionamento sobre os serviços que estão, de fato, já oferecendo a PrEP, porque nós vimos com bastante preocupação a reportagem do Estadão, visto que foi anunciado pelo Ministério que, a partir de dezembro, 36 serviços iriam oferecer a PrEP. Aí o Estadão fez um levantamento, ligou nos serviços no final de janeiro, e grande parte deles ainda não tinham recebido. Isso no final de janeiro, onde era para ter a implementação em 36 serviços. Depois desse levantamento que eles fizeram e constataram a falta ainda em vários lugares por diversos motivos, demora, atraso no recebimento, enfim, N circunstâncias, eu queria saber o que já mudou, se mais serviços, quais foram implementados, e se essa lista que está no site, eu estava acessando aqui, verificando o site que você colocou, se esses locais, todos esses locais que estão no site, de fato, se for um usuário lá hoje, solicitando a PrEP, ele vai conseguir pegar a medicação. E qual o público que está alcançando também? Porque essa matéria do Estadão tinha colocado que, dos poucos serviços que receberam, a maioria já eram usuários do projeto piloto anterior, do PrEP Brasil, salvo engano, algum outro projeto que foi feito anteriormente. se está conseguindo já alcançar novos públicos, se vocês têm essa distinção, se estão só continuando ou se são novas pessoas. Felipe, por favor, já tem pessoas inscritas, a gente abre um novo bloco. Essa matéria do Estadão gostaria de responder. Está bom, está joia. Acho que, respondendo o Júlio, o Júlio colocou desafios verdadeiros. Acho que esse primeiro monitoramento traz para a gente dados que realmente coloca, eles são semelhantes, de certa maneira, os dados preliminares das pesquisas de implementação, mas ele traz justamente os desafios e os caminhos que a gente tem que fazer para que os acessos, o acesso à política de PrEP realmente aconteça a quem mais precisa, de verdade, como estratégia de prevenção e que consiga se beneficiar dessa estratégia de prevenção. isso a gente, eu coloco, sempre, a gente vem fazendo um esforço enorme para que os estados, especialmente os municípios, enxerguem em seu território, que é muito complicado a gente, dentro do nível central, conseguir enxergar os territórios necessários em que a informação tem que chegar. A gente compartilha essa responsabilidade, de certa maneira, constrói certos documentos de campanha, mas apoia isso e realmente dá uma diretriz direta quando a gente entra em contato com esses serviços para que, de fato, eles tentem encontrar os locais onde possam acessar justamente as pessoas com menos escolaridade ou populações que não estão tão bem representadas, digamos assim, nesse escopo total. Isso é um... uma diretriz nossa constante. Os dados vão mostrar isso e mostram, e a gente tem bastante consciência disso. E é o desafio, é o primeiro monitoramento dela, por isso que é tão difícil. Eu não sei se eu respondi tudo de Arthur, o Arthur fez várias colocações que são complementares mesmo à apresentação, mais do que um questionamento em si. Luana, sim, tem um nome social, com certeza, isso acho que é a primeira coisa. A gente trabalha muito, muito dentro das capacitações essa abordagem. Talvez tenha alguém dentro de um serviço que, dentro dos serviços que a gente pelo menos gostaria que fossem os serviços mais amigáveis, sejam esses espaços. Talvez o que a gente mais tem de maturidade que o departamento acumula em cima disso é o que a gente tenta transmitir para os serviços. É claro que são espaços diversos, os serviços são espaços diversos. Com relação ao hormônio, especificamente, entre a citabina e o tenofovir, a interação é praticamente inexistente, não tem impacto real. Então, isso é super positivo. Com relação ao Álvaro, ele fez uma colocação fundamental. A dificuldade de acesso à informação que as pessoas têm e que, muitas vezes, os serviços têm em transmitir. A gente sabe da diversidade que existe entre serviços e tem serviços, por exemplo, em São Paulo, que estão dispensando 200 PREPs e serviços em outros espaços que dispensaram 4 PREPs. E aí a gente vem, obviamente, são poucos meses de implantação, mas a gente está monitorando essas questões e faz intervenções. A gente vai ter, por exemplo, semana que vem, reunião de coordenadores e gerentes dos estados e capitais. Essa é uma pauta, certamente, lá, em que a gente vai colocar. Poxa, como assim? Não está acontecendo? O que está acontecendo aí? O que a gente pode auxiliar do ponto de vista técnico, mas, ao mesmo tempo, fazer uma pressão para que isso funcione, de fato, funcione? Dialogando um pouquinho já com o que o Matheus colocou, certamente não. Vai ter lugares em que abre todos os dias, e essa é a nossa orientação, mas isso depende também da gestão estadual e da gestão municipal do serviço. O departamento, ele não tem gestão sobre o serviço especificamente. Ele não paga o salário do funcionário lá. Então, ele... A orientação nossa é que ele abra, para não ter demanda reprimida, o maior número de vezes possíveis. Mas a gente sabe que tem lugares em que o serviço de PrEP, como eu coloquei, dois não dispensaram, e outros abrem uma vez por semana. Todos têm dispensações. Teve 30... Eu apresentei 36 ali, teve dois que ainda não dispensaram. E a gente vai... Em tese estão lá, os remédios estão lá. Eu já vou deixar para ti, Alexandra, a parte da... da reportagem, apesar de ter minha opinião sobre isso aí também. Com relação ao que a Cleli me contou, eu queria entender se era, na verdade, isso era o PrEP-SUS, que, de fato, é a política da PrEP, ou se era um protocolo de pesquisa. O protocolo nosso, o PCDT, não entra nesse mérito da pessoa não poder continuar PrEP, se ela... O protocolo de pesquisa anterior são outras questões, que são outros detalhamentos envolvidos, que também acho muito pouco provável, mas que, de certa maneira, quando eu apresentei esses dados, todos eles são os dados fora da pesquisa, são os dados do PrEP-SUS, ou seja, dos serviços que, obviamente, estão dentro... Alguns estão na pesquisa hoje, mas são de janeiro a março. O IMPREP, ele é concomitante, por exemplo, o COMBINA, ele é concomitante ao PrEP-SUS. Alguns pacientes migraram, mas ali os dados apresentados são os dados do PrEP-SUS, que é a política nossa mesmo. ele não está nos protocolos de pesquisa. A gente não tem nenhuma assinatura para o PrEP-SUS, ninguém precisa assinar nada e se comprometer esse tipo de... Em São Paulo, o COMBINA-D é esse, o contrato é esse. Entendi, entendi. Não é o PrEP-I, não é a proposta do departamento. Eu acho que eu contei a maioria das coisas com relação... A Silvana, por favor. Só para complementar a dúvida dela. Eu não conheço o protocolo detalhadamente, mas o que eu sei é que existem maneiras de você medir a adesão da pessoa e que aí, como você mede a adesão, o protocolo inteiro, a pesquisa, ela não fica baseada no relato do paciente. Justamente, existem medidas objetivas. Existem várias técnicas, eu não vou entrar em detalhes, mas uma delas é dosagem por sangue, por sanguínea. Então, assim, não é... Porque esses critérios, os critérios dos protocolos, eles são muito rigorosos. Então, jamais vai se basear num relato apenas do paciente. Existem medidas concretas e objetivas de se medir. Entendeu? Aí, acho que não cabe a gente entrar no detalhe de um protocolo que é bem complexo, mas existem medidas de medição. Joia. Eu vou abrir para o Alexandre poder responder. Se existem medidas, seria mais um jeito de não ter que exigir do paciente esse grau de fidelidade. Porque eu acho que... Então... Não tem. Então... Isso... Selena, com certeza, isso é do protocolo de pesquisa. Ele assina um termo de consentimento, de livre... Nesse termo, provavelmente, está escrito, mas ali está muito bem escrito, falando que, se ele fizer isso, ele sai da pesquisa. Ele não sai da possibilidade de continuar fazendo o PrEP. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Fale isso para ele, então. Devolva essa informação, por favor. Isso, pode falar, fale isso para ele e segue como nosso desafio para explicar isso. Isso, segue. Para a gente devolver aos centros e falarem, pessoal, esclareçam mais ainda de quem estiver fazendo parte da pesquisa, é o termo de consentimento, isso não significa que ele não tem mais acesso, etc, etc. Por favor. com relação à matéria do Estadão, é só um comentário, só quem foi que fez, se eu não vi. Matheus. Tudo bem, Matheus? Aquela matéria saiu em janeiro e tinha sido acabado de ser implementado, de chegar à PrEP nos estados em dezembro. E tudo isso foi informado para a jornalista. E ali, é preciso dizer, a jornalista que fez a matéria, a nossa conhecida, a Lígia, uma excelente profissional, mas a matéria, ela pegou o depoimento da gente 15 ou 20 dias antes da matéria ser publicada. Então, havia um gap muito grande no momento que ela esteve conosco e publicou a matéria. A outra coisa, o outro erro graço que havia na matéria era no título, que a R. Repórter não tem culpa disso, foi o editor dela. E nós, todas essas coisas que eu estou te dizendo foram pontuadas pelo departamento e nós publicamos uma nota no nosso site, esclarecendo. Então, eu só queria dizer isso. Não há nenhuma matéria sobre qualquer assunto no departamento que não fique sem resposta. Infelizmente, nem sempre a gente consegue que sejam publicadas a resposta. E, às vezes, quando é, nunca é no mesmo espaço que a matéria original, mas ali continha erros na matéria e esses erros nós observamos. Mas eu estou destacando aqui dois. O título, que trazia uma informação realmente errada, e o tempo em que a matéria... Houve uma apuração da matéria e a publicação. E ela confundiu, nesse ponto específico que você levantou, ela confundiu a fala da Tatiana. A Tatiana explicou para ela que já existiam pessoas fazendo PrEP por causa das pesquisas e uma das inferências que acabou, que a jornalista teve, foi essa de que as pessoas já estão começando PrEP porque já estão em pesquisa. Entendeu? Era só esse pequeno esclarecimento. Nós temos mais duas pessoas inscritas. Eu gostaria de pedir se tem mais alguém que queira trazer alguma questão sobre essa pauta, por favor, se inscreva agora. A gente fecha esse bloco e passa em seguida para a nova pauta da reunião. Mais alguém? Bom, eu tenho aqui o Fábio e depois o Rubens Rafa. Boa tarde. A pergunta vai para o departamento. Já existe um GT de acompanhamento da PrEP ou se tem a probabilidade de ser criado um GT de acompanhamento? Que eu acho necessário até para fazer um monitoramento nos estados para verificar de que forma está sendo implementado. Até a questão do acesso, a questão da comunicação, de como as coordenações estão levando essa PrEP às comunidades vulneráveis. Era isso. Na verdade, é só mais a título de informação. O PEP no Rio Grande do Sul está sendo feito nos serviços especializados e não em análise básica de saúde, mas não nas 15 localidades que fazem parte do Pacto Interfederativo. Temos quatro PrEP em andamentos, sendo que dois estudos já estão concluídos e um está em finalização. em finalização. Ok, Felipe. Joia. Bom, a gente, enfim, obviamente, esse é o primeiro relatório, Fábio, de monitoramento dentro disso. E, ao mesmo tempo, a gente também disponibiliza esses relatórios localizados para que os estados e os próprios até mesmo municípios, se você quiser localizar, possam ter acesso a como está esses dados para a sua localidade, de fato, que a gente sabe que é quando, de fato, a gente sai dessa visão muito macro da base de dados, dos resultados, e consegue enxergar realmente o território. A gente pode ver, por exemplo, assim, a discrepância, a raça, a cor, por exemplo, que a gente consegue ter escolaridade, como colocado anteriormente já. Então, existe essa possibilidade, inclusive, de construções locais, de análise desses dados e para a construção de ações direcionadas a essas localidades. É muito difícil, obviamente, para o departamento estar aqui, no nível central, enxergar essas particularidades em cada ponto lá. como que a informação se chega. A gente tenta construir materiais de comunicação, até ia gostar que o Alexandre se pudesse colocar um pouco a lei, o que a gente tem já de material, de comunicação e tudo mais, que a gente auxilia, mas que também, ao mesmo tempo, constrói formas e orientações de como fazer. Vários municípios fizeram materiais próprios para conseguir informar os locais e trouxeram também alguns espaços e localidades onde a gente vai conseguir encontrar as pessoas que a gente se beneficiaria dessa... Esse é o papel, na verdade, que, em parte, até um dos motivos que a gente fez muita questão de trazer isso aqui nesse espaço, era justamente para também puxar esse apoio. Acho que faz muito parte mesmo dos movimentos tentar, porque tem uma habilidade, uma capilaridade de comunicação, e contar que essas pessoas têm esse benefício que elas devem buscar, devem ter o lugar, porque, muitas vezes, é complexo, acho que, claro, tem um papel nosso, não é fugindo disso, é uma verdadeira parceria mesmo de comunicação. A gente vai se esforçar muito para que os serviços estejam funcionando, que as coisas estejam acontecendo, para que essa informação não seja um bater na porta e ficar lá, enfim, frustrado ou com alguma situação totalmente indesejada. Lembrando que a gente está em um processo crescente de construção. Janeiro, certamente, houve, era dezembro, na verdade, eu acho a matéria, se eu não me engano, com dados de dezembro, e era assim, a gente está vendo, confusão entre o que era o PREPSUS e o que eram as pesquisas anteriores. Então, trazer essa informação e não desinformar é um grande desafio que eu lanço para vocês e para a gente, acho que é um desafio conjunto nosso, com papéis, obviamente, responsabilidades distintas, mas que é fundamental para que a gente, de fato, consiga fazer acontecer. É bom? Então, alô? Respondendo, então, a provocação do Felipe, o que a gente tem feito, o que nós já fizemos de comunicação foram os folders, uns cartões também, nós produzimos um quantitativo no ano passado e agora nós estamos fornecendo, São Paulo nos pediu agora, essa semana, inclusive, para reproduzir. Nós produzimos dois cartazes nesse momento, era o que a gente conseguiu fazer e também tomo na reunião dos coordenadores semana que vem a gente vai encaminhar esses cartazes pedindo para que eles nos ajudem na reprodução para os seus serviços. A gente está, na verdade, a gente está imprimindo uma cota, mas a gente vai disponibilizar a arte para que eles também possam no local reproduzir um quantitativo para espalhar para outros lugares. Nós fizemos um vídeo sobre PrEP, falando de PrEP, voltado para a população trans, e a gente está pedindo que esse vídeo seja passado nos serviços que tem a própria, o serviço da PrEP também, os serviços transexualizador do SUS e onde mais ele puder ser passado. E, na campanha, tanto a campanha do 1º de dezembro como a campanha do Carnaval, foi um pedido nosso ao Ministério da Saúde que, nas campanhas de massa, já colocasse a PrEP. Então, obviamente, a gente não consegue, em uma campanha de TV de 30 segundos, falar o que é PrEP, para quem quer, todas as informações, mas aparecia lá PrEP, PEP, converse com o seu servidor, ou procure o seu serviço de saúde, ou converse com o profissional de saúde, uma maneira de provocar a população. Para além disso, a gente vem tentando, não é um caminho muito fácil, mas trabalhar de novo com os aplicativos, tanto fazendo, pagando por espaço publicitário, que isso, para a gente, que é governo federal, é praticamente impossível de fazer, porque a maioria desses aplicativos não tem registro no Brasil como mídia, então, isso eu tenho uma impossibilidade técnica de fazer, factual. O Scruff, ele tem o Benevolet, que é um nicho que você pode fazer ações sociais gratuitamente. Eu tenho, por exemplo, o anúncio do teste rápido do grupo Arco-Íris lá no Scruff, é um dos caminhos de aplicativos. Massa, mas tem que ver se eles costumam usar isso para governo, geralmente não. do ponto de vista mais nós, enquanto sociedade civil, podemos fazer ações de incentivo à PrEP, juntamente com essa parceria direto com o aplicativo. Com certeza, o único que a gente consegue fazer anúncio foi o Tinder, que está no Brasil e ele tem registro de mídia. Mas o que eu queria só... Isso é a parte menos estratégica do Necogos, é a coisa mais operacional, que é produzir material. O mais estratégico que a gente vem pedindo para os coordenadores e conversando aqui com vocês, é esse trabalho de boca a boca, um para um, face to face, como se fala em inglês, no marketing, porque é isso que, na verdade, vai acabar dando mais resultado. Porque a PrEP não é, eu não consigo bancar uma campanha de massa no Ministério da Saúde exclusivamente para a PrEP. O que é campanha de massa? Colocar um anúncio na TV por 30 segundos falando exclusivamente de PrEP. A gente não consegue, porque a alegação é a PrEP não é para todo mundo, é para alguns grupos, então a gente tem que trabalhar uma comunicação segmentada. Obrigado, Alexandre. O Gilson já está me dando canelada. Não, na realidade, é preocupação. A gente que fica nesse papel aqui de coordenar. Mas, assim, o Diego estava me lembrando que, desde o início, quando a gente começou a discutir a implantação da PrEP SUS, foi montado um comitê comunitário de acompanhamento aqui no nível federal. Mas é muito importante que vocês fomentem que esses comitês aconteçam nos estados ou nos municípios onde a PrEP está implementada. Porque esse comitê, ele tem a participação das populações elegíveis para a PrEP e de outros especialistas, mas isso tem que acontecer no território. Só reiterando isso que o Felipe e o Alexandre traz, as estratégias de comunicação do departamento, dificilmente vai chegar naquelas populações que, como vocês viram na apresentação do Felipe, não é a população realmente que precisa de PrEP, a população pobre, não escolarizada, não que as pessoas escolarizadas não precisem, mas a gente, pelo princípio da equidade, nós temos que chegar realmente às pessoas que mais necessitam de informação. Então, acho que a sociedade civil pode colaborar significativamente no fomento aos municípios, nos estados onde essa política já está implementada e, só assim, a gente consegue dar uma efetividade para essa política pública mais recente, essa mais nova tecnologia no âmbito da prevenção combinada. A lista, como eu coloquei ali, ela está disponível no site ali. Então, é aquela bolinha verde, tipo um lugar de procura, assim, que a gente vê, de todos os estados. Bom, muito obrigado. Acho que a gente foi superassertivo aqui, rapidamente. E vai continuar com você aqui, Filipe, na cooperação com recomendações de ampliação do uso do litagravir. Esse acho que vai ser mais... Tem menos dados, não é, gente? Então, como todos sabem, a gente, no dia 10 de abril, publicou uma nota informativa, uma nota técnica informativa sobre novas recomendações de uso do dolotegravir ou possibilidade de suíte do dolotegravir. Mas eu vou passando um pouco na sequência. Hoje a gente completou um mês dessa nota, mas que já era uma reivindicação dos movimentos e sempre foi também uma diretriz que a gente tinha na cabeça, uma dívida que a gente tinha que pensar e colocar na praça logo. Então, próximo. Então, assim, o dolotegravir, no SUSP, ele teve três etapas de implementação, implantação. Em 2015, ele entrou como uma terapia de resgate, ele é um inibidor de integrase, vou tentar ser sucinto nessas coisas técnicas, que é muito fácil o médico ficar falando dessas coisas assim, mas é difícil adequar a linguagem. Em 2016, foi quando a gente colocou como primeira linha, logo no final de 2016, o dolotegravir e também orientou o suíte do halotegravir. E em 2018, agora, um mês atrás, a gente conseguiu, digamos assim, construir essa nota técnica e toda a logística necessária para que a gente pudesse fazer com que as pessoas que já estavam em uso de terapia antirreto-viral pudessem, quando indicado, se beneficiar do dolotegravir também, quando havia benefício. Então, essa foi a nota publicada ali, número 03 de 2018. Próximo. Bom, as recomendações, acho que um passo anterior que eu quero trazer assim, tudo o que a gente tenta fazer no campo de terapia antirreto-viral, a gente busca as melhores evidências científicas, tanto de benefício quanto de segurança. E era, enfim, um receio nosso de oferecer um suíte, uma troca, uma substituição de terapia antirreto-viral. De fato, ela é segura, de fato, ela traz benefício. Será que ela é melhor mesmo do que manter o remédio que eu já estou, como é que eu estou? Então, essa é uma pergunta que foi feita para os estudos, uma revisão que a gente jogou para ela. E, diferentemente do que a gente via, por exemplo, de uma pessoa que nunca tratou para o HIV iniciar o tratamento com inibidor de integrase, há benefício em relação às outras terapias? Quando a gente está falando de pessoas que já estão em uso de terapia antirreto-viral, mas muito bem adaptadas, sem efeitos adversos, ela já está bem, ela já passou por uma fase potencialmente de risco de ter algum malefício, essa troca não é exatamente uma troca obrigatória. Ela deve levar em conta toda uma individualização e um olhar, digamos assim, bastante individualizado da necessidade de troca dos benefícios, uma vez que pode expor essa pessoa a novos efeitos adversos. Então, a nota, ela tomou esse cuidado para que a pessoa tivesse segurança nessa troca, então ela tivesse, não fosse exposta a mais efeitos adversos do que o necessário, e, ao mesmo tempo, fosse uma troca que permanecesse o controle viral depois da substituição. Então, essa foi a nossa grande diretriz, de fazer uma orientação para que não fosse uma troca feita de qualquer jeito, e, mais do que tudo, é uma troca que fosse individualizada, que não fosse obrigatória e que pudesse ser, enfim, debatida e olhada na relação entre a pessoa vivendo e o seu médico, e sua equipe de cuidado. Então, passa, Divaldo, mais um para mim? Não, não, para frente, foi para trás. Então, reforçando ali, a avaliação de risco e benefício deveria incluir uma perspectiva pessoal da pessoa vivendo e o seu desejo de manter ou substituir a TARF. Próximo. Então, a gente, pelos estudos, pode perceber que, eventualmente, uma troca massiva, os riscos poderiam superar os benefícios. Próximo. Bom, aqui eu coloco os critérios, a gente pode descrever, não sei se alguém tem dúvida, são critérios, obviamente, bastante relacionados a avaliação de idade, de carga viral, tem que estar com carga viral indetectável para fazer a substituição, porque é assim de forma segura, se eu não estou, de fato, com controle viral, tenho outras ações médicas para serem realizadas, e as pessoas não poderiam ter, no passado, uma falha virológica prévia, ela não poderia ser uma terapia de resgate, mas o ponto crucial e principal é o número um, que é uma avaliação individualizada, criteriosa da necessidade e não compulsória. Próximo. Aqui as contraindicações, que tem outras coisas a serem feitas, a pessoa não podia ser menor de 12 anos, ter carga viral detectável, não podia estar em abandono, porque são outras ações, não só uma troca de remédio sem olhar, que a gente precisa fazer para trazer o menor benefício do ponto de vista terapêutico. Próximo. Aqui a gente também construiu um fluxo, na verdade, para orientar tanto os profissionais de farmácia quanto os profissionais das equipes assistenciais de como se daria essa troca, para não ter confundimento. A gente tentou ter esse cuidado para falar, entregue dois formulários para que essa programação de troca seja no tempo para que o usuário saiba que ele nem sempre vai sair já com a troca e ele também não fique desassistido sem terapia anterior que ele está para até o momento de chegar a medicação e ele possa fazer a troca. Próximo. Bom, e aqui, acho que considerações mais gerais que eu já comentei, permanece, a gente permanece ainda a farmacovigilância disso, do dolo-tegravir e de outras, mas principalmente do dolo, no sentido de olhar a segurança dessa medicação para a população das pessoas vivendo e que eu já referei bastante. é um caráter individualizado, esse switch acho que foi uma das poucas, enfim, certamente foi um aprimoramento que a gente trouxe de conseguir fazer esse olhar e tentar trazer essa mensagem aí. Próximo. E esse é um e-mail que a gente tem de dúvidas para a população, os profissionais. Obrigado, Felipe. E a gente abre para questões. Um, dois, três. Faustina. Microfone aqui para a Faustina, por favor. Uma dúvida rápida, ela perguntou se o dolo-tegravir é só para HIV. Sim, sim, é só para HIV. Mais alguma questão? Matheus. Eu tenho uma pergunta, na verdade, ela é um pouco intersetorial a isso, porque eu vi bastante, alguns relatos de algumas pessoas que usam com o dolo-tegravir e que, após essa nova recomendação, os médicos começaram a indicar, dentro desses critérios apresentados, aqueles que apresentarem alguma melhora possível, ir para o dolo-tegravir. E aí eu vi algum relato de algumas pessoas que foram para o dolo-tegravir e não se adaptaram. Todavia, pelo que me parece, o dolo-tegravir é um remédio que está para sair de linha ou algo assim. Como que está essa situação, na verdade, do do dolo-tegravir e essa possível troca de quem foi para o dolo-tegravir e não se adaptou? Acho que, primeiro de tudo, o dolo-tegravir não está para sair. Acho que isso a gente pode colocar. Talvez, mas não está. Não tem. Ele tem um espaço, tem um local, tem uma questão bem específica. Tem alguns segmentos populacionais que precisam usar, a gente sabe, gestantes, tuberculose, uma série de coisas que a gente ainda não tem dados para o uso do dolo-tegravir e as indicações permanecem. Crianças também. Então, a gente tem o RAL, ele tem o seu papel e ele vai continuar. Isso não é essa a questão. Com relação a esses casos, a gente tem, na verdade, organizado e vem reforçando, na verdade, esses espaços que são as câmeras técnicas dos estados. As câmeras técnicas, elas são responsáveis pela avaliação de casos que são exceção, digamos assim, ou que não podem ter sido contemplados dentro da descrição do protocolo. Então, nessas situações em que acontecem esses efeitos, enfim, nesse caso do dolo, em que a dificuldade, a indicação, de fato, é avaliar, ver qual é o contexto geral, se é só uma questão do remédio em si e tudo mais, e realizar, na verdade, esse parecer, essa solicitação à câmera técnica para que, de certa maneira, ela possa autorizar ou não esse retorno, se tem sentido ou não esse retorno para o RAL. Então, são coisas que são de caráter bastante individualizado, a gente sabe que isso não foi um volume grande de pacientes, porque a gente faz esse monitoramento dessa farmacovigilância e que a gente tem esse olhar, de tempos em tempos, se a gente olha para essas situações, mas é por isso que a gente constrói e tem esses espaços de câmera técnica nos estados para que a gente possa trazer essa avaliação e individualização dos pontos de cada caso, cada caso no seu caso. Mais alguém? Não, não é? Bom, obrigado, Felipe. Bom, e aí também tem os contatos, os e-mails que foram colocados aí. lembrando que todas essas apresentações estão disponíveis para vocês. A gente está com dificuldade de enviar por e-mail devido ao tamanho e a nossa capacidade. Muitas apresentações não chegam, dependendo do tamanho, ela não vai por e-mail. Então, de qualquer forma, elas estão disponíveis. Quem desejar salvá-las aí no pendrive, é só falar com o pessoal aí. Hoje de manhã, algumas pessoas me perguntaram todas as apresentações, inclusive a apresentação que foi feita parcial sobre a resposta rápida da sífilis e está disponível para vocês. E eu já queria passar aqui para a doutora Fernanda Rique, que é diretora adjunta do departamento, obrigado, Felipe, que vai fazer uma apresentação aqui sobre a agenda estratégica de população em chave, que é super pertinente, considerando que esta comissão é formada, na sua maioria, por integrantes das populações chaves e prioritárias para a resposta à epidemia do HIV AIDS, das ESTs e das hepatites virais. Boa tarde a todos e a todas. Que bom que deu tempo para a gente fazer essa apresentação, que a gente considera essa agenda um grande desafio para 2018, é onde a gente vai focar bastante nas nossas energias, nas nossas ações esse ano. Acho que alguns colegas aqui já tiveram a oportunidade de conhecerem esse tema, que essa agenda já vem sendo discutida desde o ano passado e, finalmente, a gente está concluindo uma das últimas etapas para a publicação, mas ela não é uma agenda escrita em pedras, principalmente por se tratar de um tema difícil e desafiador, a gente entende que, quanto mais vocês, principalmente sociedade civil, puderem se enxergar e colaborar e trabalhar em conjunto com a gente, mais ações e mais fortalecimento essa agenda vai ter. Então, antes de mais nada, ela é uma agenda dinâmica e que vai estar sempre aberta para contribuições. O que a gente vai apresentar aqui para vocês é um compilado de todos os fóruns de discussões onde nós pudemos apresentar, inclusive, ela acaba de sair da consulta pública e, depois, a gente vai ter um tempo maior depois para debater, para ver onde mais a gente poderia ter a contribuição de vocês. Pode passar o próximo, por favor. Pode passar o próximo. Então, esse slide já foi apresentado pela manhã para vocês. A partir dos resultados ano passado das RDSs, a gente se defronta com uma prevalência muito maior nas populações chaves para o HIV, quando comparados com a população geral, e a gente precisava entender e estudar melhor esse dado. A gente faz, olha para, a gente questiona isso dentro do departamento, dentro das nossas equipes, o que justificaria esse gráfico, quais são os desafios, o que a gente precisa melhorar, onde a gente precisa reforçar a nossa atuação para poder reverter esse cenário e melhorar a nossa resposta. Eu acho que aqui, isso já foi apresentado, já foi discutido, então, vou passar mais rápido por ele. E aí, também, as RDSs também trazem dados sobre sífilis, sobre hepatite, e a gente vê um aumento, por exemplo, na sífilis e em conscritos de 1,6 para 5,2. Desculpa, era 1,6 em 2007 e entre conscritos HSH era 2,3, vai para 5,2 em 2016, em 2007 era 0,5 e foi para 1,6. Então, a gente vê... O Gil está cochichando aqui, conscritos são os militares, são jovens de 18 a 22 anos que são inscritos no serviço militar. Então, eles são uma forma de a gente ter uma ideia do que seria a população jovem, masculina, no nosso país. Então, a gente ainda tem dentro dos conscritos essa subpopulação que se identifica como HSH. E aí traz mais coisas além, porque a RDS não é só um estudo estático de prevalência, mas ela também avalia comportamento. Então, a gente vê que quase 40% tiveram sua primeira relação desprotegida, mais de 50% não fazem uso regular de preservativo, 30% não usaram camisinha quando pagaram por sexo e 37% relataram não usar camisinha quando cobram por sexo. Então, esses dados reforçam também a necessidade de a gente repetir e falar mais sobre preservativo. Pode passar ao próximo. Gays e outros homens que fazem sexo com homens também de RDS, a gente vê uma prevalência que sai de HIV que sai de 12% para 18% em 2016 e de sífilis que sai de 9% para 14%. A prevalência de hepatite B0.7 e hepatite C1.7 mas 36% relataram sexo anal receptivo desprotegido nos últimos seis meses e isso varia de 25% a 53% dependendo da cidade onde foi feita a pesquisa. 55% relataram que a sua primeira relação sexual foi desprotegida também. Pode passar ao próximo. Dados de trabalhadoras do sexo em 2009 a gente tinha uma prevalência de 3% de sífilis que sobe para 8.4 de 4.9 em 2009 sobe para 2016 para 5.3 ainda que não estatisticamente significativo ela pelo menos se mantém muito acima do que seria da população geral. 43% se testaram nos últimos 12 meses 84% já haviam se testado para HIV e isso é um dado positivo porque em 2009 era apenas 65% e também a testagem para sífilis sobe de 39% para 40% mas não tão robusto. agora me quebraram aqui eu estou apresentando esses dados eles são só o pano de fundo que fomentam essa agenda isso aqui é a justificativa da necessidade de a gente fazer essa ação em conjunto. Em 2009 a gente tinha 11% com resultado positivo isso sobe para 14% também não tão significativo mas sobe. Próximo. para as mulheres transexuais e travestis a gente tem uma prevalência naquele gráfico é a mais alta para o HIV variando de 16% a 36%. De novo vale frisar que esse dado ainda está sendo compilado a gente ainda está fazendo a média ponderada para poder apresentar como as outras barras então por enquanto a gente tem a prevalência mínima e máxima dependendo da localidade do estudo e a prevalência da cifre sai agora em março variando de 22% a quase 52% de prevalência nessa população. 70% usam preservativo quase 77% se testaram para o HIV e 56% para alguma IST e quase 60% recebem preservativo ou lubrificante tiveram acesso a esse insumo. Pode passar? Sobre usuários de álcool e outras drogas a gente tem uma pesquisa da Fiocruz de 2013 onde mais de 7 mil pessoas foram entrevistadas a maioria deles homens a prevalência de HIV chega a ser oito vezes maior do que a população geral a prevalência de HCV também bem mais alta 2.9 e a prevalência de tuberculose vai para 1.7 a gente não tem dados comparativos com a população geral mas a gente vê uma vulnerabilidade dessa população bem clara nesses resultados eu acho que a maioria de vocês já são familiarizados com a mandala da prevenção combinada que é um mote de resposta que o departamento tem como política pública desde 2013 aonde a gente entende que para se ter uma resposta efetiva para a epidemia do HIV não basta a gente usar uma ou outra ação ou impor uma ou outra ação a todos os indivíduos a gente deve usar um conjunto de ações um conjunto de estratégias de tecnologias não só biomédicas mas como comportamentais estruturais que combinadas sim podem responder melhor a epidemia e também lembrar que todas a combinação dessas estratégias vão sempre de encontro ao respeito da individualidade e do comportamento da condição de cada indivíduo então dentro dessas tecnologias dessas ofertas a gente tem a profilaxia pós-exposição a PrEP que a gente apresentou a prevenção da transmissão vertical a vacinação imunização contra hepatite B e HPV a política de redução de danos a testagem e o tratamento para IST e outras hepatites o uso do preservativo a gente sempre reforça a gente sabe que o uso do preservativo nem sempre está em voga nem sempre está na moda mas a gente não pode abandonar no nosso discurso o uso do preservativo mas sim que ele tem que estar aliado com outras tecnologias também e sempre lembrar que o preservativo é aquele que previne as ISTs e as hepatites o tratamento para o HIV a gente sabe que também entra como uma estratégia de prevenção do momento que você trata você se torna indetectável e intransmissível e a testagem regular quanto antes você testa antes você diagnostica antes você inicia o tratamento e antes você quebra a corrente de transmissão é muito claro também para o departamento que não só essas estratégias essas tecnologias por si só elas não são suficientes a gente precisa dos marcos legais dos direitos humanos e de todos os outros aspectos estruturais de serviço de intersetorialidade de educação de informação de comunicação de participação social para que de fato a gente consiga ter uma estratégia de prevenção efetiva então os marcos legais direitos humanos e estruturais eles perpassam toda a mandala da da prevenção combinada porque eles são fundamentais para a nossa política e claro que no centro da mandala no centro da prevenção estão as nossas populações chaves e prioritárias elas não devem ser jamais esquecidas em nenhuma dessas estratégias pode passar ao próximo então aqui a gente tem a a mandala com essa combinação das intervenções biomédicas estruturais comportamentais como já havia explicado e sempre lembrar que não basta só a gente ofertar medicamento ofertar preservativo a gente tem que ter ações multissetoriais trabalhando em conjunto pode passar ao próximo então a prevenção combinada a gente tem que fazer com quem para quem e o que e o que é pode passar ao próximo estratégia então já havia falado de intervenções biomédicas comportamentais estruturais aplicadas no nível individual e de suas relações e dos grupos sociais que se pertencem mediante ações que levem em consideração suas necessidades especificidades e as formas de transmissão do vírus então é bem importante isso estar no nosso discurso porque senão a gente fica com o discurso imperativo de use sempre camisinha e isso não não funciona sempre e não respeita as individualidades de cada grupo pode passar ao próximo e aqui as nossas populações chaves as trabalhadoras do sexo as pessoas privadas de liberdade pessoas que usam álcool e outras drogas pessoas trans gays e outros hs hs essas são as pessoas que têm prevalência de hiv muito maior quando comparadas à população geral em decorrência dos seus comportamentos das suas vulnerabilidades e dos seus acessos também lembrar que às vezes a gente é muito perguntado quando a gente fala de população de população chave que a gente está retomando o discurso de grupos de risco e não é grupo de risco a gente tem que enfatizar que a gente não está falando de grupo de risco a gente está falando de segmentos populacionais que por questões sociais ou outras vulnerabilidades estão mais suscetíveis à infecção pelo HIV e outros agravos também de violência de falta de oportunidades e as populações prioritárias embora elas não apresentem uma concentração maior da prevalência elas são prioritárias porque diante das suas vulnerabilidades sociais elas também se tornam mais propensas às infecções pelo HIV pela hepatite por IST são a população negra adolescentes e jovens pessoas em situação de rua e a população indígena lembrar que a gente só demonstra diagramalmente essas populações nessa forma mas não para colocá-las em caixinhas elas têm um caráter de transversalidade você pode ter no mesmo indivíduo várias dessas populações desses comportamentos dessas vulnerabilidades sociais que se transversalizam que como o Gil fala muito bem da sinergia das vulnerabilidades um indivíduo pode somar mais de uma vulnerabilidade desculpa se para alguns esse discurso já é velho já é antigo mas às vezes é bom para a gente alinhar porque eu também repito o que eu escuto nos outros espaços públicos pode passar a próxima desculpa pode voltar um só então aqui é como a gente também quando a gente fala com quem é como a gente entende que essa resposta se dá então ela se dá nas esferas de governo federal estadual municipal entre as articulações da atenção de saúde e as intersetoriais incluindo justiça direitos humanos desenvolvimento social educação e a sociedade civil organizada vocês fazem parte também dessa resposta junto com a gente pode passar o próximo diante de todos esses contextos epidemiológicos diante do que a gente considera o que seria a prevenção combinada como resposta à epidemia a gente lança essa agenda estratégica para populações chave para resposta ao HIV e aos outros agravos também pode passar o slide está grande mas a gente diante desses resultados a gente identifica claramente que há uma necessidade de a gente ampliar o acesso dessas populações às ações de prevenção combinada e ao cuidado integral da sífilis das hepatites e do HIV a gente entende que essas populações não estão chegando ao seu cuidado ao seu devido cuidado e às estratégias que a prevenção combinada contempla a gente não faz essa agenda de forma vertical ela é uma agenda horizontal onde a gente conta com todos os parceiros envolvidos numa resposta entendendo que a saúde é um bem maior é um bem mais complexo que não é só a ausência de doença mas sim o bem estar então a gente chama gestores a gente chama os trabalhadores de saúde a gente chama os organismos internacionais a gente chama a sociedade civil para participar desse debate e dessa construção então dos objetivos mais específicos falando bem resumidamente a gente tenta qualificar o acolhimento das populações chaves nas redes de atenção considerando suas especificidades e suas demandas então a gente tem que qualificar que essas pessoas sejam melhor acolhidas que elas se sintam parte dos serviços de saúde que elas possam entrar e serem devidamente acolhidas para isso a gente vai precisar desenvolver ações com os trabalhadores de saúde com os gestores com as próprias populações chaves para que esse entendimento essa compreensão possa de fato alcançar e gerar resultados sobretudo fortalecer o movimento social também para ampliar o alcance dessas ações intensificar as ações de prevenção combinada para as populações chave ampliar os mecanismos de informação e de conhecimento porque a gente entende que através da informação que a gente empodera as populações e a gente empodera também as pessoas que estão atendendo a saúde então se alguns trabalhadores se alguns gestores eles ainda são estigmatizantes ou atuam de forma preconceituosa a gente precisa trabalhar com eles informá-los capacitá-los qualificá-los para que isso se reverta e essa é uma agenda também que a gente vai monitorar de perto também é uma agenda de ações de atividades ela não é uma de ações concretas então os dados vão as atividades vão ter indicadores vão ter como a gente monitorar periodicamente essa ação está funcionando essa não está essa está evoluindo essa não está por que essa daqui não está evoluindo qual é o desafio do território que a gente está encontrando porque a gente entende que não é uma agenda política uma agenda de blá 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 é uma agenda que a gente quer de fato que ela aconteça no território pode passar ao próximo e aqui é para contar um pouquinho o histórico de como a gente conseguiu vem construindo essa agenda a gente pega os resultados das RDS e a partir de setembro outubro a gente tem uma discussão interna desses resultados no departamento e no final do ano a gente faz reuniões com as áreas do Ministério da Saúde para ver aonde que eles podem se encaixar porque a gente tem outras secretarias também do Ministério da Saúde que vão estar envolvidas a SAIS por exemplo não é só uma ação da Secretaria de Vigilância e a gente se reúne com os coordenadores estaduais a gente chama reconvoca o GT de prevenção aonde a gente tem participação da sociedade civil pessoas da academia e pesquisadores que eles possam dar sua contribuição e finalmente em janeiro a gente faz das últimas rodadas que é com os outros Ministérios de Desenvolvimento Social Direitos Humanos DEPEN Justiça Ministério da Educação com os organismos internacionais PNUD UNODC UNESCO UNFPA UNAIDES para que eles também possam somar as ações e atividades dessa agenda essa agenda foi para consulta pública saiu de consulta pública semana passada e agora a gente vai ainda fazer uma última rodada de pactuação no Conselho Nacional de Saúde a gente já pediu a pauta e estamos aguardando a definição da data e agora a gente está aqui também discutindo com vocês mas de novo vale dizer que é uma agenda que é dinâmica aberta que aonde houver espaço para contribuição a gente vai somar atividades a gente vai somar forças pode passar ao próximo então esses são os principais eixos da agenda onde a gente pode enxergar as principais ações e atividades que vão ser concentradas então claro que tem que ter uma parte de atenção integral e cuidado contínuo se a gente não tiver uma ação em serviços a gente também não melhora esses dados mas a gente entende que comunicação informação e educação em saúde são eixos fundamentais para essa agenda e eixos extremamente fortes que tem que ser exaustivamente trabalhados com atividades grandes e aqui também a gente conclama o apoio de vocês porque a gente precisa dessas ações nos territórios dessa capilaridade dessa dessa linguagem que vocês também nos fortaleçam com com esse apoio a gente entende que sem a participação social essa agenda não tem não tem sequer sentido a gente precisa da participação social em todos os os eixos também ele é quase que transversal a todos a gente precisa de ações e atividades específicas para combate ao estigma e discriminação de forma mais ampla do que só educar trabalhadores e gestores e a gente tem um eixo de gestão e governança aonde a gente tem uma governabilidade sobre os serviços sobre financiamento etc pode passar ao próximo então então esses são os principais resultados da consulta pública ela foi amplamente divulgada quando sai para a consulta pública a gente divulgou não só no nosso site mas e-mails list para que todos pudessem contribuir ela se encerrou dia 23 de abril e a gente agora está compilando as principais contribuições para colocar no documento e 11 11 estados contribuíram a gente teve 41 contribuições e daqui eu não consigo enxergar mas Gal você consegue contar para a gente que você que fez esse gráficozinho só das duas esferas vem para cá a Gal está no mesmo aqui não estão os resultados ainda da consulta pública porque como Fernanda disse o resultado está recente então a gente está analisando o que veio de contribuições aqui é só uma caracterização das pessoas que responderam a consulta pública então a gente tem o perfil dos respondentes que foi bem diverso tiveram profissionais de saúde sociedade civil pertencentes à população chave ou prioritária para a resposta ao HIV usuário do SUS especialista no tema da proposta e organismos internacionais essas eram as opções que tinha lá na consulta pública e tinha outros também caso tivesse algum respondente diferente dessas opções que a gente colocou e do outro lado do outro lado foi onde é que teve mais contribuições em relação aos aspectos que foram que estavam lá na agenda da população chave e a gente teve mais contribuições nos itens de gestão e governança de participação social não desculpa gestão e governança e estigma e discriminação seguido de comunicação em saúde que foram as principais contribuições que apareceram tá então a gente está compilando e vai publicar brevemente esse 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 documento e aí vocês também vão ter amplo acesso e a gente está aberto para futuras contribuições e ações que vocês se enxergarem e quiserem propor eu vou passar mais rapidinho para dar tempo para para discussão porque depois vocês vão ter também acesso ao documento na íntegra pode passar o próximo então resumidamente o que é são as principais atividades em cada um daqueles eixos quanto a ação integral e cuidado contínuo a gente vai contemplar nos espaços de produção de cuidado as especificidades de cada população chave então são questões de horário de atendimento do uso do nome social de como você trata uma pessoa trans com as suas e enfim de cada uma dessas populações ampliar a oferta e o acesso às ações de prevenção combinada pelas populações chaves nos projetos e ações extramuros desenvolvidos de acordo com os contextos locais pode passar ao próximo então a gente vai implantar ações de prevenção combinadas em municípios pilotos para que eles possam ser replicados fortalecer projetos intersetoriais nos municípios incluindo redução de danos e contribuir na intensificação da oferta da imunização da hepatite e do não só da hepatite B mas da hepatite A e do HPV pode passar ao próximo comunicação como eu falei é um dos eixos bem importantes a gente precisa fazer um aprimoramento dos conteúdos de comunicação com linguagem canais de distribuição mais adequados ao público desenvolvimento de ações de comunicação focada nas populações chave então aqui vale todas as estratégias rádio comunitária pop-up em aplicativo internet e que a gente se comunique de forma adequada e direta para que a gente possa informando a gente possa melhor combater as questões também de estigma e preconceito não só relacionadas à saúde pode passar a gente vai realizar oficinas de comunicação dando maior visibilidade às ações de comunicação sobre ST HIV e hepatites abordar o tema de prevenção de sífilis e HIV e outros agravos também usando uma linguagem mais próxima mais adequada do que uma linguagem rebuscada e difícil de ser usada na verdade é só para complementar a fala de Fernanda aí estão destacadas só porque a agenda ela tem várias ações que estão agrupadas nas estratégias que ela vem estar apresentando só que essas ações destacadas aí são as ações que a gente destacou porque a gente entende que são ações que tem pode ter uma cooperação maior com a sociedade civil participando cobrando dos estados e municípios ações cobrando de nós mesmos a execução dessas ações e fazendo parcerias quando vocês se vocês tiverem oportunidade já leram ou se tiverem oportunidade de olhar novamente a agenda na íntegra ela está no nosso site até porque foi para consulta pública ela continua disponível mas aqui Fernanda está fazendo destaque só para as ações em cooperação que a gente entende que são as ações que merecem o maior destaque em relação a parceria que a gente pode desenvolver junto não que sejam só essas as ações que estão na agenda só para poder esclarecer e eu estou passando de forma mais rápida aqui para dar tempo de discussão porque eu sei que vocês também têm outras pautas para discutir pode passar ao próximo educação a gente entende que também um dos eixos fundamentais e prioritários nessa agenda então a gente é através de atividades que tentem estabelecer mecanismos que promovam a qualificação dos trabalhadores para a prevenção e diagnóstico do tratamento das yeticiteis respeitando as particularidades de cada uma dessas populações estabelecer mecanismos que promovam ações educativas direcionadas à população especiais às populações chaves e prioritárias por exemplo a capacitação e prevenção combinada para os coordenadores das estações da juventude que é uma parceria que a gente vem estabelecendo com a Secretaria Nacional da juventude que a gente também já começou essa iniciativa Diego levantou um bracinho aí que ele está ajudando bastante a gente nessa iniciativa nessa atividade pode passar ao próximo também vamos elaborar materiais instrucionais em parcerias com as ONGs e movimentos sociais para que a gente possa chegar nessa linguagem para que a gente possa chegar nessa informação para que a gente possa preencher essas lacunas pode passar ao próximo informações estratégicas a gente vai promover a produção de conhecimento para atualização e revisão das políticas voltadas ao enfrentamento e sistemas de informações do SUS com informações qualificadas relativas à população chave então a gente poder também quantificar e qualificar melhor o que ocorre com essas populações não só no que tange ao HIV IST e hepatite mas também aos outros agravos uma agenda um pouco maior um desafio um pouco maior mas que a gente conta também com o apoio de vocês para que isso de fato as pessoas enxerguem que isso é de fato necessário e aí a gente possa conhecer melhor aonde a gente está trabalhando contra dados contra fatos não há argumentos é assim que a gente consegue reverter situações então informação é fundamental nesse contexto pode passar ao próximo de novo sobre informações estratégicas fomentar as pesquisas sobre as populações ainda pouco investigadas gerando dados que a gente consiga de forma mais concreta elaborar e trabalhar divulgar esses resultados das RDS que vocês viram divulgar de forma ampla e documental avaliar e monitorar o uso da PEP da PREP e dos antirretrovirais em cada população chave monitorar o cuidado contínuo como que se dá essa adesão essa retenção dessas tecnologias para cada população é diferente não é igual a gente precisa melhorar pode passar ao próximo participação social então fortalecimento institucional de redes movimentos sociais e organizações da sociedade civil ampliar e fortalecer as ações de base comunitária e instrumentalizar os conselhos de saúde para esse tema é mais do que isso mas eu acho que aí também estão os fundamentais os mais importantes pode passar ao próximo é desenvolver de novo a participação social desenvolver estratégia por fortalecimento das lideranças da sociedade civil que trabalham com essas populações articular com movimentos sociais que trabalhem com HIV e religiões porque a gente sabe que através da religião a gente consegue ações e atividades que possam atender essa agenda ampliar as linhas de intervenção da estratégia do Viva Melhor Sabendo e produzir documento técnico para os conselhos de saúde sobre a importância da pactuação das ações locais então é uma forma da gente também cobrar pode passar ao próximo gestão e governança construir ações intra e intersetoriais com os parceiros que visem a integração das ações qualificação da prevenção e do cuidado contínuo das populações chave pode passar ao próximo e aí também de gestão e governança pautar essa agenda nos estados e municípios porque assim como até a gente estava comentando com a PrEP a gente consegue cobrar das ações no território dentro da sua capilaridade dentro da sua magnitude a gente consegue ir mais longe e aonde aqui no nível central somente a gente não consegue então a gente também conta com com esse apoio pode passar ao próximo estigma e discriminação desenvolver ações que visem enfrentamento do estigma e da discriminação tanto no nível de serviços quanto na opinião pública então é levantar a voz é falar é nos ajudar a combater que a gente sabe que às vezes é um desafio muito grande mas se a gente não começa se a gente não começa de algum lado a gente não consegue e desenvolver ações que visem enfrentamento do racismo instrucional pode passar a gente também dentro dessas ações de estigma e discriminação a gente pensa em certificar serviços de saúde que já realizam ou que visem queiram realizar um bom acolhimento dessas populações a gente vai realizar a pesquisa do estigma index que é uma parceria com o NAIDS a certificação de serviço também é uma parceria com o NAIDS e apoiar ações para o enfrentamento do estigma e da discriminação às populações junto com organizações governamentais e não governamentais pode passar o próximo acabou eu achei que tinha mais alguns slides gente eu sei que eu passei muito rápido sobre essas ações mas era para dar um panorama geral para a gente não perder essa pauta eu poderia inicialmente a gente previu uma apresentação um pouco mais longa para que eu pudesse elaborar um pouquinho mais mas por conta do tempo eu passei correndo mas ótimo a gente faz mais debate e vamos ouvir as opiniões e sugestões de vocês obrigado Fernanda na realidade é como a Fernanda disse é um panorama geral mas ela é bem mais do que isso e só reiterando aquilo que Fernanda e Gal já comentaram quando a gente fala da participação social não é que a gente está transferindo a responsabilidade para vocês é muito na perspectiva do advocacy se essas ações não estiverem pautadas por vocês que são líderes dessas populações lá no território seja nos conselhos de saúde no conselho de educação no conselho de discriminação a homofobia nesses conselhos que discutem essas pautas o gestor muitas vezes ele toma conhecimento de determinadas normas e diretrizes do ministério da saúde por meio da sociedade civil não que a gente não esteja articulando com gestores como a Fernanda mostrou existe um cronograma de articulação inter e intrasetorial além de outros organismos internacionais mas se é uma agenda voltada para o acesso ao cuidado integral de populações chave nós temos o compromisso juntamente com vocês de dialogar localmente fomentando que essas ações constem dos planejamentos dos municípios dos estados então por isso que a gente fala da importância de que vocês tomem conhecimento dessa agenda a gente ficou até um pouco surpreso com nós tivemos de pessoas que se identificaram como representantes dos movimentos sociais apenas duas contribuições então assim uma agenda que foi divulgada que nós tivemos inicialmente toda uma discussão com o GT de prevenção com representações dessas populações chave mas como a Fernanda disse nada está escrito em pedra e é uma agenda que ainda vai ser divulgada não é uma agenda para um ano é uma agenda para três anos minimamente podendo ser estendida e que sem vocês nós não chegamos aonde essas informações tem que chegar conforme foi mostrado aqui nos dados de acesso a PrEP vai chegar a pessoas que já possuem informação que já são mais esclarecidas e não as pessoas da periferia aquelas pessoas mais estigmatizadas e excluídas historicamente dos sistemas não é só do sistema de saúde a agenda ela envolve educação direitos humanos desenvolvimento social enfim uma gama de questões e aí a gente realmente conta com o empenho de vocês para a implementação dessa agenda eu vou parar de falar meu papel aqui não era falar mas isso aqui está no sangue dessa militância de todos nós e assim não poderia ser diferente Júlio por favor já tem o Júlio Júlio Sandro 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 Márcio pode ir eu vou escrevendo gente calma aí vou escrever todo mundo acho que dá para fazer um bloco de quatro pode ser então Júlio inicia por favor só tirando dúvida sobre a questão das ações dos municípios pilotos está levando em conta a questão da taxa de incidência você vai trabalhar com aquela ótica dos municípios que tem uma prevalência da infecção em relação a questão da comunicação e educação a parte fundamental a gente vem batendo nessa tecla e novamente pensar numa estratégia que não seja careta eu sei que o Ministério da Saúde tem um limite em colocar determinados materiais mas não dá mais para a gente fazer aquela coisinha pastorizada higienizada como sempre por isso queria perguntar se vocês estão pensando em criar algum grupo focal junto com com usuários para pensar nessas estratégias desses materiais principalmente para implementar nas campanhas de primeiro de dezembro de carnaval a gente pensar também em outros outros espaços que a gente pode utilizar por exemplo hoje como eu faço parte do fórum do fórum prep dentro do facebook eu vejo muita troca de informação de usuários da ponta que não estão inseridos em movimentos mas que tem uma linguagem muito própria que a gente precisa observar e ver essas novas formas de se fazer materiais informativos e de levar informação tem um canal novo que depois eu vou compartilhar no grupo nosso do whatsapp que é o Sem Capa que é uma galera que eles estão fazendo tipo um youtube só que como eles não podiam fazer no youtube eles foram para o Pornhub que é um desses sites de pornografia e o Sem Capa ele fala sobre sexo fazendo sexo então é um grupo de pessoas fazendo uma suruba lá atrás e vem um rapaz ele sai à frente e ele fala vamos falar de camisinha e ele para e fala sobre camisinha numa linguagem é uma forma de você atrair o jovem porque a pessoa vai buscar informação sobre sexo obviamente sei que o Ministério de Saúde ele não vai fazer uma ação dessa mas nós o movimento social podemos apoiar e fazer algum link com as informações que o Ministério ele enfatiza então a gente pensar é muito importante que a gente tenha essa participação mais ampliada e a gente possa trabalhar a educação a educação e a comunicação de forma não careta principalmente sem os vieses religiosos que a gente sabe nas nossas campanhas que nós tivemos bloqueadas nos governos passados obrigado Júlio Sandro só vou pedir quando eu anunciar o nome aqui a pessoa levante a mão porque a menina aqui está nos auxiliando ela precisa saber quem é ela não está aqui no meio eu queria falar na semana que vem eu tenho encontro dos coordenadores estaduais e municipais eu queria falar sobre o departamento está reforçando essa questão da parceria em nível principalmente em nível local que como eu falei de manhã aqui infelizmente os cargos de coordenações são cargos políticos e é uma questão local e a gente não consegue às vezes colocar uma pessoa que conheça infelizmente às vezes são pessoas que não entendem nem de saúde muito mesmo das questões do HIV e do GST população privada de liberdade tem um projeto do Ministério da Justiça que é um programa que é o PNASP várias cidades aderiram e estão com dificuldade para implantar esse programa e a gente tem muita dificuldade como sociedade civil para acessar essa população a gente sabe de tudo que é envolvido eu vi aqui que teria participação de uma pessoa da parcerial carcerária infelizmente não pôde participar porque a gente queria até discutir mais isso o programa questão dos conselhos de saúde eu sou conselheiro municipal e uma política que funciona muito o conselho é a criação de comissões locais por exemplo incentivar eu sei que já teve isso mas reforçar esse projeto de incentivar comissões de IST dentro dos conselhos municipais de saúde que às vezes a gente não consegue entrar lá dentro não é só HIV AIDS e IST lá dentro são vários são vários setores e a gente não consegue formar então se viesse por exemplo alguma estratégia em nível nacional para reforçar esse movimento seria interessante envolver os conselhos nisso e só para falar como é que está a questão do indetectável e não transmissível eu coloquei um cartaz do GIV no SAI na minha cidade que é Cuiabá esse cartaz foi retirado a pedido do infectologista apesar de toda de toda a publicidade que está tendo porque ele disse que isso iria incentivar o não uso do preservativo pelas pessoas que vivem com HIV e AIDS quer dizer só para vocês entenderem o nível da coisa como é que está então essa estratégia tem que ser bem mais divulgada a gente está tentando fazer em Mato Grosso um tele saúde sobre isso estamos tentando falar com o Jorge Beloc para organizar isso para a gente colocar isso se em Cuiabá que é capital acontece isso imagine São Fércio do Araguaia a 1.200 km de Cuiabá então só para vocês verem como é que está as coisas é isso obrigado Sandro Márcia Zain boa tarde a todos a minha fala o Sandro já aí complementou o nosso estado de Mato Grosso do Sul o nosso conselho já é formado tanto municipal como estadual como as comissões de ST e a gente reforça esse pedido porque não chega para nós nos conselhos e aí a gente fica sabendo porque nós temos um pessoal nosso do programa tanto municipal como estadual que repassa mas chegando no conselho como é deliberativo a gente pode tomar atitudes e eu tenho até ligado muito aqui solicitando que encaminhe o que tiver para os conselhos para ter essa comunicação que nós estamos repassando nas comissões Milene levanta o bracinho e fala te ver a gente vê que o departamento junto com o ministério investe muito em treinamentos capacitações inclusive está na agenda de estratégia para esse ano ou próximo enfim isso é mais do que importante reforçar essa qualificação dos profissionais de saúde e ver que a falta de informação não é só apenas dos usuários mas também dos profissionais de saúde que está lá na ponta então a gente aí é que vem a minha angústia nós desenvolvemos e executamos o Viva Melhor Sabendo do convênio de 2016 e encaminhamos trabalhamos com a prevenção combinada principalmente encaminhamentos da PEP e aquelas trabalhadoras que foram junto que a gente acompanhou para para a PEP e acompanhamos todo o processo elas realmente tiveram acesso ao tratamento porém aquelas que foram encaminhadas e chegaram sozinhas ao serviço voltaram sem serem atendidas porque alguns profissionais não tinham conhecimento de que a PEP é uma não é mais apenas para o profissional de saúde enfim que todo indivíduo tem o direito a PEP então isso trouxe assim uma questão um debate muito grande uma angústia para nós também uma frustração e conflitos até porque acharam que a gente estava passando informação errada e aí a gente levou isso para o município e aí o município a resposta do município foi que os insumos não eram suficientes para atender as demandas como a doutora Daly falou de manhã nosso papel fazer o controle social nós fazemos sim o controle social mas aí quando a gente chega no município ou no no estado e traz as nossas demandas o que que eles fazem rebate para o ministério porque a responsabilidade veio voltou para o ministério dizendo que o ministério da saúde não não falava muito da PREP aliás da PEP e não dava condição ao município e ao estado de atender as demandas e que provavelmente aquele profissional como tinha pouco tratamento não pôde atender as trabalhadoras sexual que chegaram lá em busca da PEP então a minha pergunta é essa como é a distribuição dessa medicação desse tratamento para os municípios e já que vocês vão ter essa reunião na próxima semana com os gestores tratar também isso porque a gente não tem uma resposta coerente dos gestores municipais porque os próprios gestores vêm para uma capacitação como está acontecendo atualmente aqui em Brasília sobre o teste rápido e eles não fazem capacitação local nem com movimento social nem tampouco com os profissionais de ponta que estão lá na ponta que não tem a menor capacitação muitos não sabem nem o que é PEP quanto mais PREP sabe então obrigado Milena eu vou abrir para mais duas pessoas inscritas aqui aí a gente abre a segunda rodada tá então agora é a Carmen Lúcia eu daqui uma hora vou embora então eu quero registrar de novo a minha angústia eu acho que cai bem dentro dessa agenda que é o material de comunicação né e eu acho que o Maria Sem Vergonha ele poderia complementar a campanha para as prostitutas no caso que é a minha minha representação e quando você falou ali no GT de representações né ele vai funcionar como assim quem vai participar desse GT é uma dúvida e quem está responsável pela agenda essa que você agora apresentou para nós que a gente poder cobrar e conversar sobre o assunto né Eliana aí a gente fecha esse bloco e abre o próximo eu vi ali que você estava eu quero falar porque na hora eu falei com a doutora Adélia também era sobre sífilis viu doutora Adélia não era sobre HIV não viu tá é só para porque a senhora na hora estava falando sobre sífilis aí como o tema era sífilis então eu falei sobre sífilis também eu estou vendo ali o trabalho de educação e saúde que você colocou é um trabalho que a gente desenvolve também na saúde indígena nas escolas junto com os professores né e ainda agora até liguei para mim pegar mais melhor essa informação a gente fez o ano passado bem no mês de julho uma ação no estado de Goiás onde foi feito 600 testes e não deu nenhum teste de HIV positivo de HIV positivo mas de sífilis deu muito né eu até mandei para o departamento porque foi o nosso parceiro também e aí eu aqui quero frisar que as parcerias com os estados o departamento né que sempre ajuda a gente assim nós como organização né que eu estou falando na hora de realizar os trabalhos e as informações que chegam na base na base que eu falei a aldeia no trabalho realizado a gente está conseguindo passar essas informações e os casos de HIV estão mais caindo do que os casos de sífilis então eu queria frisar agora de novo por isso eu pedi a palavra que ela também falou na questão de sífilis que os estados que a gente vem mais detectando essas questões de sífilis é Tocantins Mato Grosso Goiás também o sífilis também deu altíssimo mas a questão de HIV também deu uma baixada não sei se é porque a gente conseguiu passar várias informações as ações as ações que foram realizadas a gente vem fazendo com a ajuda do departamento e do distrito que a gente não pode deixar que é os parceiros também da gente nessas ações era isso só queria cumprimentar viu doutora Adélio obrigada então eu eu entendi que a maior parte das contribuições aqui das colocações foram na verdade contribuições que eu acho que são extremamente pertinentes a agenda tanto a participação de conselhos o movimento social as questões de comunicação de educação incentiva comitês locais a melhoria da comunicação como o I igual a I em Cuiabá a gente revê essas estratégias revê a linguagem e aí assim está tudo a gente concorda acho que são todas pertinentes e aí eu acho que só ficou faltando a questão de quem vai responder é uma agenda que o Gil com certeza vai querer também falar um pouco sobre isso é uma agenda que a gente lidera que a gente tem uma liderança mas que como vocês veem ela tem múltiplos parceiros ela tem múltiplos comitês que a gente vai ter que se reunir periodicamente para para reavaliar mas ela é uma é uma agenda no departamento e esse por exemplo é um espaço que vocês podem contribuir e cobrar também só complementando a resposta da Fernanda Carmen é uma agenda não é uma agenda da prevenção não é uma agenda da assistência é uma agenda integrada até porque o título diz acesso ao cuidado integral em saúde das populações chave então ela envolve todas as áreas do departamento eu acho que a gente vem ao longo dessa gestão quebrando essas caixinhas e cada vez mais trabalhando essa indissociabilidade entre assistência e prevenção e as questões estruturais por exemplo a área de ações estratégicas que está captando essa agenda de sífilis ela é super importante porque essa agenda estratégica ela congrega várias outras agendas agenda de sífilis agenda com atenção básica enfim ações do nosso planejamento esse é um plus a mais daquilo que é o cotidiano do departamento porque a gente já faz algumas ações mas nós precisamos por isso que ela leva o nome de estratégica e por isso que ela não é de uma área obviamente se vocês forem ver mas tem ações de comunicação ações de prevenção enfim e as questões estruturais que essa articulação com os outros ministérios nós fizemos a articulação com o ministério do desenvolvimento social educação direitos humanos não vou lembrar justiça então não vou lembrar de todo mundo aqui e a ideia é mesmo uma vez publicada nós estamos trabalhando com esses com esses parceiros e também nos GTs a participação das populações chave não são pessoas fixas nesse GT o GT de prevenção quando ele foi retomado saiu um documento norteador que ele diz que ele pode ser as pessoas podem mudarem então nós vamos chamar representações das populações chave porque sem elas de fato a gente não discute políticas para as populações chave mas não são pessoas fixas isso pode mudar de um GT para outro bom podemos passar para o segundo bloco aqui doutora Adeli quer acrescentar alguma coisa eu só queria dar algumas algumas questões assim primeiro é que realmente teve um um ruído de eu pensar em HIV e tu estava falando de sífilis mas de qualquer forma te respondendo existe também esse mesmo fluxo que existe para HIV existe para sífilis por exemplo com esse recurso da emenda parlamentar nós destinamos 10 milhões de reais só para compra de penicilina e aí foi adicionado mais 3 milhões da SAS num total de 13 milhões de reais contando inclusive para penicilina para a SESAI para ser utilizado nas comunidades indígenas então o fluxo é praticamente o mesmo da questão do HIV tanto para a testagem quanto para a questão do tratamento alguém perguntou se tinha responsável só que eu não sou uma pessoa centralizadora não mas a responsável pelo departamento com DAS 5 sou eu é o meu CPF que vai em tudo e qualquer documento que é assinado e que sai do departamento então quem é responsável pelas ações do departamento é a diretora então se alguém quiser cobrar alguma coisa que o faça da diretoria e óbvio que eu encaminho para as áreas competentes para dar resposta se for uma questão jurídica se for uma questão de prevenção se for uma questão de hepatite virais mas a responsabilidade é da diretoria isso aí é muito importante porque as pessoas acham ah não eu vou agora começar a fazer alguma coisa só com um técnico não é isso aí quebra um fluxo de gestão então eu não me importo de ter 200 e-mails 300 e-mails por dia o que eu acho é que se vier para mim eu consigo direcionar melhor a demanda do que ficar falando é claro uma informação alguma coisa óbvio que sim mas assim qualquer cobrança sob o ponto de vista de como foi colocado aqui eu acho que é importante que seja dirigido sim para a diretoria do departamento com relação também a PEP só algumas informações PEP aumentou muito a saída de PEP não existe nenhum tipo de pacote medicamento especial para a PEP a PEP o esquema é usando dolotegravir 2 em 1 é o mesmo esquema que está sendo usado no tratamento para o HIV então não tem que ter um medicamento especial para a PEP então essa desculpa das coordenações locais de dizer que não tem ou que o ministério não está fornecendo é um equívoco eu acho que vocês tem que sim estar bastante informados para poder dialogar então não tem igual a PEP a PEP é diferente a PEP é um medicamento que é comprado específico para ser utilizado na PEP mas a PEP não o é a PEP é um medicamento que tem na rede numa quantidade suficiente aproveitando a história do medicamento dizer que teve algumas queixas aqui com relação a algumas áreas de difícil atesto para a quantidade de medicamento de novo Gil eu acho que é importante para todo mundo pedir do Felipe o documento que tem ou é da logística já não sei que diz que pode sim pegar medicamento para três meses e tem a regra pessoa está indetectável pessoa está bem sem sintomatologia tem toda uma ela pode pegar para por três meses um dos estados mais problemático é o meu eu já liguei pessoalmente para a DeSana DeSana vamos acabar com isso os caras vêm uma semana de barco tu entrega para 30 dias o cara volta uma semana ela disse que está estudando essa situação mas de novo é uma situação local a nossa parte de dizer que pode tirar por três seis meses inclusive ontem eu dei uma entrevista para o blog da saúde falando da situação de viagens então uma pessoa que vai viajar ela pode inclusive pegar para 180 dias desde que quando for esse quantitativo grande que ela avise com 30 dias antes para o DM que vai precisar de um quantitativo grande que leve as razões porque ela quer e eu estou até alertando que a pessoa leve junto a prescrição porque muitas vezes apreendem nós estamos com um caso na Índia de uma pessoa que foi presa que está lá que nós tivemos que mandar daqui a prescrição porque o medicamento dela foi apreendido ela está presa o medicamento foi apreendido ela está sem medicação porque não levou a prescrição então são pequenos detalhes que vocês nos ajudariam muito estar de alguma forma bem informados para estar passando esse tipo de informação e ela é bastante dinâmica desculpe eu estar aproveitando assim alguns ganchos já está um pouco adiantando aquela aquela lista que a gente discutiu no começo é porque eu vou para São Paulo e 10 para as 5 eu vou de novo me ausentar quero dizer que foi um grande avanço a nossa saída no Ministério da Justiça não foi Nara? que bom dizer que vai ser inserido no documento três importantes coisas uma é que tenha teste rápido de CIFS HIV hepatite B e C dentro do sistema prisional a outra que nós colocamos também é uma questão que nós temos apoiado em muito a questão da separação das celas para a população LGBT e teve um terceiro importante a questão da PEP por isso que eu estou me lembrando do que eu acabei de fazer lá no Ministério da Justiça que tem a PEP também dentro do sistema prisional porque a pessoa pode ter sofrido uma situação de violência ou até mesmo uma relação sexual consentida e que pode ter levado ao risco e ter a PEP disponível então foi isso que a gente foi fazer e tem tudo a ver com essas questões de vulnerabilidade essas questões estruturais eu vou me calar tem mais cinco pessoas inscritas aqui a gente abre para essas cinco questões e aí depois voltamos para cá que se tiver alguma questão urgente que necessite da minha presença eu acho que a gente pode sair dessa discussão da agenda estratégica para responder aos questionamentos de vocês Cleonice levantou o braço ele está inscrito eu queria passar as ações e recuperações de prevenção da sociedade que será fomentado uma pesquisa muito legal muito positivo arrasou ali vou deixar de comentar as participações da questão das relações de direito principalmente na discriminação e estigma quando nós população trans na adesão ao tratamento e isso eu trago algumas realidades quando a gente realizou o encontro regional nordeste da população que vive e convive com HIV e AIDS que foi que foi há um mês e meio atrás nós mandamos a devolutiva para o Juca Simiro e a Alícia Krieger e com cópia para a doutora Adele que nós temos o e-mail dela a gente lota também onde a gente detectou que a falta de divulgação da PEP e PREP naquela região está dificultando muito a população chave então isso é um dos grandes problemas que a região nordeste detectou a gente vai estar acontecendo outros regionais então no futuro a gente pode estar mandando essas devolutivas então a comunicação é muito importante para nós aí eu trago também esses temas de parceria e lembro do pacto federativo que aconteceu e eu trago para o estado do Rio Grande do Sul que o Rubens e a Câmara Lúcia não estão aqui não me deixam mentir que foi para mim o Giovanni para mim foi um fracasso o pacto federativo por questão da gente não ter diálogo com a gestão foi legal por fortalecer a gestão sim porém deveria além de fortalecer a gestão deveria se fortalecer os movimentos sociais lá existentes ou fortalecer o movimento social que eu digo é diálogo a gestão ter diálogo com o movimento social e isso não aconteceu perante o pacto federativo então que talvez nessas agendas de estratégia a gente não caia nesse erro do pacto federativo que a gente possa utilizar o pacto federativo como exemplo de não errar naquela forma tá essa seria mais isso e concordo com a fala do Júlio que está perfeita para mim então mas eu não poderia deixar colocar isso adendo tanto na fala dele também obrigado questão do pacto federativo só para complementar estados falidos como o Rio de Janeiro como é que vocês estão pensando nessa implementação do pacto interfederativo isso está nos assuntos que ficaram pendentes pela manhã trazida pelo Rubens Raffo e aí a gente vai respeitar aqui a ordem das inscrições tá o Matheus depois aberto deixa eu ver aqui por onde começa tá sobre eu queria só fazer um pequeno gap com o que foi tratado por exemplo da PrEP ele trouxe um dado que achei muito interessante que e que corrobora inclusive com a pesquisa que foi feita pela Folha de São Paulo que a maioria das pessoas que não usam preservativo são homens héteros e que não estão aqui dentro dessas agendas estratégicas enquanto população-chave então eu só queria trazer isso mesmo para reflexão para a gente pensar talvez em alguns aspectos de uma prevenção talvez um pouco mais ampla porque tem outros fatores também que estão aí alarmantes e que estão com os números bem preocupantes outra coisa também que você enfatizou bastante é a questão do estigma e da discriminação e aí sobre isso eu queria dar uma reforçada na questão do indetectável igual a intransmissível isso foi algo inclusive muito discutido no ENONG nos ERONGs para o reconhecimento do departamento de forma eu não sei se isso já foi feito mas isso foi pedido nos ENONGs de forma técnica uma nota técnica ou algum informativo falando sobre isso São Paulo por exemplo o programa estadual já lançou essa nota técnica o que deu uma estabilizada sobre esse assunto pelo menos entre os profissionais de saúde obrigado Matheus Bete bom gente a gente se escreve para fazer uma fala à medida que o outro João falando a gente às vezes tem até que mudar para não ser repetitivo primeiro dizer que bom que eu fiquei por último que Júlio chegou Júlio eu estou encantada com as informações que você está trazendo eu sou uma pessoa ligada à comunicação mas eu ainda sou daquela época que comunicação alternativa eram as rádios comunitárias e que a gente fazia esporte de rádio fazia programa de rádio aí de repente vem toda essa parafernália que cada vez que Júlio pega o microfone Júlio vem com informação e aí também de reconhecer a importância da renovação disso dessas informações claro que a gente não pode abrir para o novo esquecendo quem veio construindo ao longo dessa história toda e aí eu estou dizendo isso porque é esse povo aqui é Mateus é Júlio é que a gente respira fundo e diz que bom gente que essa caminhada da gente valeu a pena e a gente tem certeza que a gente se ausenta mas tem pessoas que por N motivos dá continuidade a isso e aí gente eu fico muito nessas informações todas tem duas coisas que me chamou a atenção é a questão da informação e da comunicação que é primordial e depois a questão da educação né porque é Márcia saiu eu acho que a minha dificuldade enquanto conselheira municipal de saúde é a dificuldade que todos quem estão nesse espaço de construção das políticas de controle social tem como é difícil gente de a gente dialogar a gente consegue criar a comissão mas como é que essa comissão de educação não funciona porque para a gestão isso não tem muita importância isso é específico para ele lá né e aí dentro da fala de doutora Adeli doutora Adeli é incrível como para esse pessoal quando a gente chega informada eles automaticamente rebate como se ministério da saúde fosse uma coisa distante de vocês que história é essa quem dialoga com o ministério da saúde é a gente e aí eu tenho um amigo em Pernambuco que muitos de vocês conhecem que é Alexandre Magno meu mestre no espaço de controle social e quando eu preciso de alguma ação política lá no conselho que entra em contato com ele aí ele diz Bete eu vou dizer a dica agora você por favor todas essas leis na ponta da língua porque se você não tiver as leis na ponta da língua eles dão uma rasteira e lhe derruba em cima de que Bete em cima de que você está pautando isso em cima de não sei o que e aí quando eu digo pega 4, 5, 3 e vai ver se você não está ferindo todos os direitos meus e dos meus pares aqui e eu acho que é uma coisa muito aí tem tudo a ver nisso quando a gente vai levar para lá né e aí para finalizar eu estou vice-presidenta do conselho já terminando meu mandato e a secretária de saúde que eu considero ela uma pessoa bem informada era uma parcerona até o dia que a gente reprovou o RAG de 2016 passou a ser um conselho incompetente despolitizado e não sei o que e aí ela chegou a presidenta da instituição que eu represento lá né eu represento a patologia específica da IADS e ela disse gente onde é que Bete pega tanta informação porque Bete chega no conselho e diz você está irregular como presidente porque tem uma resolução do conselho de saúde que você não pode mais ser secretária e presidente aí a menina é no movimento antes que Bete e aí eu estou falando isso da importância da gente botar mesmo tudo isso na ponta da língua e chegar lá para não terem argumento para derrubar o que a gente está levando e aí é um desafio para a gente e aí por fim ocupar espaço de comunicação gente não vai ter como é a gente cutucar rádio comunitária rádio comercial televisão o que for para a gente ocupar mesmo nesse espaço porque é difícil é difícil a gente tem aí um fundamento religioso tudo que tenta derrubar e para a gente é um desafio obrigado Bete não há empoderamento sem informação né Álvaro e depois o Giovanni eu não tenho mais ninguém inscrito aqui por enquanto só para reforçar na verdade essa agenda estratégica é muito importante já que vai haver o evento na próxima semana mas alguns dos coordenadores tanto estadual municipais eles falam que eles não tem muita força política para chegar ao secretário e dizer da importância de uma situação seria importante até o departamento fazer um documento oficial mandar para os secretários e para os conselhos tanto estadual como municipal primeiro das capitais reforçando da importância e da relevância dessa agenda estratégica bom Giovanni depois a Suzano desculpa Suzano eu só queria voltar ao assunto que a doutora Adele foi até bom ela trazer isso para a gente porque eu sou usuário do SAI de Novo Hamburgo há nove anos estou em tratamento já há nove anos e eu venho já tomando várias combinações de medicação já é o quarto tratamento que eu já venho fazendo e aí foi onde que surgiu a questão do 3 em 1 na época que lançaram o 3 em 1 eu pedi para a minha médica para trocar ela trocou numa boa assim da medicação da outra combinação que eu tomava e começou a me dar complicações nas juntas do meu organismo do meu corpo e aí eu pedi vem a função do Lutegravir que era a melhor combinação agora e eu pedi para ela para trocar a medicação novamente e ela disse para mim que isso precisaria de um parecer médico e precisava ir para a câmera técnica do estado para eles poderem liberar se eu se realmente eu pudesse tomar essa medicação passando isso eu comecei a fazer carga viral e CD4 uma vez por ano em questão de terem detectável e aí eu cheguei na questão do que vários jovens da rede e muitas outras pessoas que fazem tratamento em outros estados conseguem pegar uma quantidade de medicação dois, três, quatro, cinco seis meses de medicação e eu cheguei no saí onde eu pego medicação e questionei eu disse assim eu quero pegar três meses de medicação já que agora a receita está para 180 dias se eu quero pegar toda a receita não, não pode porque o estado não compra a quantidade de medicação exata para a gente ter em estoque então você vai poder pegar somente mensalmente e é onde eu questiono assim por que outros estados podem dar mais medicação e a gente como a gente está no Rio Grande do Sul que a gente está no RAN que Porto Alegre está em primeiro lugar em Aids a gente está com essa função das medicações eu fico pensando o que a gente tem diferente de outras capitais de outras cidades de outros municípios que a gente não pode pegar mais de um frasco de medicação no mês obrigado Giovanna e Suzana primeiro referente a comunicação eu concordo com o Júlio e com a Beth eu acredito que a comunicação tanto na educação quanto com os trabalhadores da área de saúde é super importante eu trabalho na ponta diariamente e o que eu percebo é que no nosso estado principalmente na cidade onde eu moro Porto Alegre o índice sim é alarmante a infecção por HIV e AIDS mas o que mais me chama a atenção são os adolescentes gente o número altíssimo de adolescentes se infectando na primeira relação sexual tanto por HIV quanto por sífilis eu como assistente social lá no CRAS vejo que muitas vezes os adolescentes chegam nas unidades de saúde mesmo acompanhados com os pais ou não enfim eles não têm o acolhimento necessário devido ao acolhimento aquele olhar e isso falta então assim essa questão da educação com os trabalhadores para além da escola para além da juventude é super importante capacitar fomentar esse conhecimento com os trabalhadores outra questão que eu acho super importante que eu também não me vi em um dos slides quando se fala em população chave prioritária a população negra não apareceu ali e aí o que eu digo isso também reforça a questão do racismo institucional numa delas não estava foi uma das últimas então assim é importante também estar ali e quanto e reforçando que realmente para qualificar e intensificar é necessário acolher então era essa contribuição que eu trago hoje obrigado Suzane eu vou passar agora para a doutora Adela e Fernanda brevemente se liga um paciente deprimido e também um paciente com depressão o médico recomendou outra medicação de coquetel e muito tempo dois três meses para poder trocar então fica tomando a medicação é que não existe mas eu vou falar para os pacientes se inscreverem pessoalmente só rapidinho doutor isso em São Paulo Adélia está assim ah tá tá bom é tá bom então vamos situação por situação que eu acho que é melhor vamos lá já que a gente vai entrar em medicação acho que a gente tem que esgotar e também retomar alguns comentários de vocês que foram feitos pela parte da manhã e a gente esgota essa parte de medicação então tá é primeiro por favor entrem na nossa página na nossa página tem um uma parte exclusiva com nota técnica com ofício circular e etc é importante que isso tenha capilaridade situações como essa que aliás aqui eu vou falar que eu já não sei mais o que fazer com o Rio Grande do Sul 50% de todas as queixas é do Rio Grande do Sul de questões de medicamento eu já fui pessoalmente com audiência com o secretário foi aí que foi retomada a coordenação estadual de IST e HIV porque não existia mais a coordenação fui também e tem um diálogo muito próximo com a coordenação municipal mas o problema todo é o almoxarifado do estado o almoxarifado do estado é pequeno o almoxarifado é cheio de regras eles por exemplo ele tá com a medicação na porta ele diz assim tem que reagendar pra daqui a 20 dias porque ninguém tem como fazer tem municípios no final lá acho que é uruguaiana que é constante o desabastecimento porque não chega a logística é muito difícil do estado até lá não justifica porque lá no Amazonas vai vir a era pra Tabatinga e não falta lá então lá é por estrada então assim teria que ter uma uma questão mais contundente e eu peço ajuda a vocês porque decididamente digam pra mim o que mais a gente pode fazer porque nós já fomos já fizemos a interfederativa foi recurso pra lá a interfederativa acabou é temos tentado colocar da questão da mortalidade por se a mortalidade por AIDS reduz no Rio Grande do Sul nós vamos ver uma queda da mortalidade do país então assim eu não sei mais eu não sei mais o que a gente pode fazer tem momentos que a gente se vê em situações muito difíceis que são muito locais é um almoxarifado pequeno quem coordena o almoxarifado impinge uma série de regras eu me lembro do momento que ficou porque não teve desabastecimento o 3 em 1 por problemas de transporte de logística da própria OPAS que é que fornece essa medicação teve uma redução de estoque nesse dia eu tive que ligar para o secretário direto porque se a gente está sabendo que o estoque está baixo eu estou com uma entrega para ser aceita para entregar já e a pessoa diz que não vai aceitar a entrega que vai ter que esperar e agendar por 20 dias é inaceitável eu sou do ponto de vista humanitário então só estou dando os exemplos desculpem o desabafo mas assim são situações reais e que que estão assim num desgaste muito grande eu acho que a gente precisa unir forças ter mais diálogo no Rio Grande do Sul para tentar resolver porque mas junto com o movimento social com o movimento social junto foi então assim tu queres falar disso antes de eu continuar eu só queria acrescentar na sua fala e já respondendo também ao Giovanni no al nós tivemos que entrar com uma representação no Ministério Público justamente para o departamento de sessão TST ficar dois anos e meio acéfalo sem nenhuma representação simplesmente houve uma intenção do Estado não sei como foi feito de jogar toda a responsabilidade para o pacto interfederativo esse foi o maior problema que aconteceu no Rio Grande do Sul então qualquer coisa que nós reclamássemos é o pacto interfederativo por isso que eu questionei aqui desde o início os problemas que estavam acontecendo nós entramos com uma reclamação junto ao Ministério Público federal estadual por isso que foi chamado e imediatamente foi colocado a doutora Letícia e a Ana Baje para coordenarem a coisa está começando a querer funcionar agora porém ao mesmo tempo foi despejado o Instituto o GAPA do Rio Grande do Sul que é historicamente ligado à história da AIDS do Rio Grande do Sul isso simboliza que o governo do Estado do Rio Grande do Sul como muito bem disse aqui o rapaz do Rio de Janeiro está em uma estado de falência e não há interesse nenhum do governo com relação à questão da AIDS lamentavelmente doutora Andele só um minutinho porque em respeito ao direito de fala a Gisele já tinha pedido há muito tempo e aí Jorge eu peço para você segurar um pouquinho eu vou na linha aqui do Giovanni que no Rio Grande do Norte é da mesma forma a gente não pega a medicação acima de um mês não é 30 dias e ponto e a minha questão é o seguinte eu queria saber doutora Andele quanto tempo é que o médico passa para passar a medicação para o paciente quando ele se descobre o soropositivo porque eu peguei um caso que eu fiquei muito aflita e eu tive que falar com o médico porque ele não estava passando essa medicação para essa pessoa e essa pessoa estava querendo tomar a medicação uma pessoa lá da ponta do interior do interior que eu tive que explicar para ela como é que era a situação e ela disse eu quero tomar o remédio eu não quero morrer e ela passou praticamente quase três meses sem essa medicação eu não entendi isso inclusive eu estava até tentando falar com ela agora para ver se já foi introduzida essa medicação o marido foi introduzida a medicação por quê? porque o marido já estava com o CD4 lá embaixo assim na faixa de cento e pouco e a questão que o médico falou foi o seguinte para mim no meu ouvido que o CD4 dela estava em 340 e não precisava tomar a medicação agora de imediato eu quase caí dura e seca para trás então assim essa é a minha contribuição então assim deixa eu só colocar tem muita desinformação inclusive de profissionais de saúde eu acho que de novo eu volto a dizer vocês tem que saber do PCDT vocês tem que estar com isso na ponta da língua olha aqui tratamento para todos olha aqui tem essa portaria que pode ser para três meses liberada a medicação é a única coisa é a única coisa que eu posso dizer então mas ele foi há 20 anos atrás talvez mas olha só continuando então a questão da demora não é para ter demora faz dois testes rápidos positivos coleta CD4 e carga viral na sequência entra em tratamento é igual aí só quero lembrar que dezembro de 2013 nós do Ministério da Saúde quando lançamos tratamento como prevenção fomos os primeiros a falar que igual aí não é coisa nova não é uma portaria nova está lá atrás dentro dos primeiros PCDTs que nós fizemos o que nós estamos tentando assim é ser um pouquinho mais criativos vamos lá igual aí é uma uma questão internacional não precisa o Ministério estar declarando e todas as respostas foram dadas que vieram foram fora o dia de São Paulo não sei o que questionando por que que nós não colocávamos igual aí eu acho que o igual aí ele tem que ser sim dito no contexto da adesão ao tratamento então o que que nós estamos é é nesse momento tentando fazer está sendo agendada a vinda de algumas pessoas vivendo que são com histórias representativas porque o igual aí ele representa o que que a pessoa domina o HIV e não o HIV que domina a pessoa o igual aí representa que mulheres vivendo com HIV podem engravidar o I igual a I representa a minha autoestima que pode ser excelente etc então é nessa linha que vai sair uma campanha com pessoas vivendo aliás em primeira mão a gente devia até colocar aí para vocês verem que é o cartão do dia das mães que vai sair lá pelo departamento que está lindo é a Vanessa com a filha e ela que fez a mensagem que nós estamos vinculando como campanha do dia das mães cadê o Alexandre não está por aí não? bota aí na bota aí na bota aí na bota aí na na tela para eles verem a campanha o post do dia das mães então é nesse sentido tá? e dizer para você não está aí contigo tem aqui no meu celular é nesse sentido que a gente está falando é talvez incrementar um pouco mais o I igual a I mas que nós reconhecemos que pessoas indetectáveis não transmitem HIV isso data de dezembro de 2013 é dizer também é nós podemos colocar de cabeça número para mim não adianta olha só mas essas notas ficam disponíveis no site entra tem um uma abazinha de notas é só só buscar outra questão também que foi repetida agora e de manhã também a questão do material educativo eu adoro a Maria sem vergonha mas eu quero falar do geral do material educativo assim hoje o Ministério da Saúde não faz mais o que fazia no início da epidemia nós vamos imprimir folder cartaz vamos mandar para os estados para o município isso não tem mais condição operacional disso o quantitativo são 5.750 municípios a gente não consegue mensurar a quantidade esse material muitas vezes não era utilizado ficava jogava fora então assim agora todo ou qualquer material que os estados e municípios pedem é repassado por exemplo agora recente São Paulo vai vai imprimir um quantitativo enorme de material de prep todo ele foi fornecido por nós inclusive nós tivemos até o cuidado não foi Alexandre de retirar logo do Ministério da Saúde porque agora dia 7 de julho nós vamos entrar no período eleitoral e nada pode ser veiculado com a tal da logo do Ministério da Saúde do governo do Brasil então assim é com a maior boa vontade que nós fazemos isso nós preparamos enviamos toda e qualquer demanda no que diz respeito a e se vocês também quiserem a gente pode disponibilizar para que possa ser feita essa impressão é peguem dinheiro do incentivo que anda parado no monte de estados é vamos lá vamos fazer vamos fazer aqui uma um agito local vamos lá continuando eu só tenho 10 minutinhos mas assim é preciso melhorar a autoestima das pessoas porque adesão ao tratamento só se consegue com a pessoa com uma autoestima e o cuidado de si mesma quer dizer é fundamental todas essas mensagens são pessoas vivendo que vão vir para cá e elas vão dizer quais são as mensagens mais importantes mas tem essa discussão toda que eu tentei colocar dizer que todas as nossas agendas elas têm um rito também elas são apresentadas no Conselho Nacional de Saúde no GTVS elas são apresentadas no Conais no Conasemes na CIT elas são todas elas pactuadas ou seja no Conais e no Conasemes são secretários estaduais e secretários municipais então quando se passa e a CIT também a CIT também são as três esferas presentes então é importante que vocês saibam que todas elas passam por esse rito e eu achava interessante a gente falar um pouquinho já nesse momento que nós estamos falando de medicação e aí eu vou passar a palavra para o Renato porque foi muito enfatizado a questão do desabastecimento mas antes disso só para responder a Celi eu queria que o que o Felipe complementasse porque assim Celi o que existe é a pessoa nunca tomou medicação foi detectada agora tem que ser rápido não pode esperar três meses começa o tratamento aí falha essa falha caracterizada por genotipagem etc passa para uma segunda linha tem um momento que tem que passar pela câmara técnica talvez seja isso que tu estás te referindo que demora um pouco porque às vezes as câmaras técnicas estaduais elas têm uma certa demanda mas elas poderiam ser um pouquinho mais agilizadas mas o Felipe pode explicar ainda melhor essa situação só apenas complementando assim né tem algumas sequências de troca que não passam por câmera não são medicamentos de uso restrito então essas são geralmente por exemplo a pessoa está em falha faz uma genotipagem vem um esquema para ela utilizar que não é uma medicação de uso restrito em geral as UDM já tem essa medicação e a troca é rápida caso isso caso dentro do esquema proposto seja um esquema em que a pessoa tenha que usar medicações de uso restrito ou seja são medicações mais específicas essa solicitação de liberação deve ir para a câmera técnica e às vezes em alguns lugares esses fluxos não estão bem estabelecidos ou tem algum pormenor alguma fixa que se perde algumas questões que possam se dar a gente vem trabalhando a gente vai ter uma reunião de câmera técnicas para alinhamento e a gente vem mapeando tudo isso para que essas coisas esses papéis fiquem melhores mesmo mas de fato existe assim a cada caso é um caso tem chance de ter tido sobre de repente há uma medicação de uso restrito ela precisa de repente um darunavir por exemplo que você precisa na verdade dessa liberação então isso pode ter atrasado agora se ela fosse utilizar uma outra medicação sugerida ou atrasada por exemplo ela não precisa dessa sim 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 claro claro e tinha demora e acho que um pouco complementando a gente também encara muito a importância dessa dispensa muito assim tem olhado com muita importância para essa dispensação para mais dias para o paciente o primeiro princípio que a gente traz é que a gente sabe que se a gente tem a medicação na mão a chance de adesão aumenta muito né se a gente precisa de alguma restrição às vezes a gente não tem grana para ir a gente não tem liberação no trabalho a gente não tem uma série de coisas que coloca além disso a gente também um outro pedaço a gente sabe que o quanto a liberação de mais tempo faz com que você reduza o número de atendimentos por exemplo se você tem lá duas mil dispensações por mês se você faça para dois meses passa a ser passa a ser na verdade mil dispensações e aí os funcionários a UDM vai ter mais tempo e habilidade para a construção de planos de adesão individuais ela vai poder acolher melhor os casos de primeira vez que precisa entender a logística da questão ou ela vai conseguir ter tempo para olhar e perceber que se trata de uma pessoa de digamos assim pegando com irregularidade coloca algum plano disso então a gente iniciou um GT de trabalho que apesar de não ser responsabilidade direta nossa de avaliação dos nossos críticos do porquê não dessa dispensação e construção de um plano de ação junto às UDMs de uma articulação entre a área de assistência e tratamento com a logística mas são coisas que ainda a gente vai ver a gente vê isso e entende a importância desse ponto mas existem algumas questões também impeditivas de espaço colocado uma série de coisas que precisam ainda ser avaliado não só de vontade mas normativamente a gente sabe e a gente digamos assim incentiva para que a dispensação nos pacientes estáveis bem seja por mais tempo ele vai falar um pouco da questão de manhã sobre os documentos contábeis da Unesco e da questão da logística veja a questão do documento contábil desse edital do último edital de eventos que está sendo pedido e provavelmente vai ser pedido também no Vivo Melhor Sabendo eu não entendi eu entendi que não foi solicitado no edital etc mas no momento que foi solicitado a instituição que você coordena tem ou não tem esse documento não entendi ele não foi colocado no início mas vocês tem ou não tem para poder informar a questão é a seguinte todos os movimentos sociais brasileiros como a gente está em reunião da Câmara eles estão solicitando isso a gente teve uma reunião técnica a Câmara tive eu e o Jorandir primeiro unido com a Unesco para debater os editais de 2018 depois no Congresso Brasileiro houve a Câmara para falar sobre os editais e ficou bem claro que toda mudança de edital seria colocada para a Câmara teria que ter essa rodada e dentro do agora estão solicitando essa demonstração contábil e existe um princípio que é de vinculação dos instrumentos convocatórios não entendi eu entendi eu só estou perguntando se vocês tem ou não tem não temos não tem não tem mas não todas tem e nem tem condições de pagar a conta isso é isso que eu estou querendo dizer e aí o que está acontecendo como não tem esse instrumento convocatório dentro da legalidade do princípio de vinculação que é o edital público dizendo pegou todo mundo de surpresa também como não foi discutido isso com a gente da Câmara que ficou na última reunião olha toda mudança de edital vai ser convocado Câmara para a gente estar falando isso ficou bem claro nós enquanto Câmara com a Unesco e vocês do departamento e essa essa questão vai todo contra a nova lei do Miroski agora a lei do Miroski agora que já está em coisa federal eu sei a questão é a seguinte Alvaro deixa eu explicar a reivindicação que foi feita pela Câmara que saiu daqui foi houve um primeiro edital já na gestão da doutora Adeli houve um primeiro edital e aí o mecanismo que se usou nesse edital foi a licitação então foi concorrência pura e simples aquele que fizesse menor preço entraria aquele que fizesse maior preço não entraria sem levar em conta tudo aquilo que vocês já tinham reivindicado muito bem muito bem legítimo a gente levou isso para casa discutiu com a Unesco com o representante da Unesco qual seria o melhor mecanismo para poder atender não só preço mas técnica e aí a gente conseguiu que foi dentro do dos mecanismos instituídos pela Unesco isso não é o departamento não é o ministério mas é a Unesco como instituição uma agência internacional instituída no país ela tem uma que se chama acordo de parceria então foi feita uma seleção pública onde as instituições aplicam essa seleção e feito vários critérios todos públicos e colocados no edital e realmente esse não foi colocado aquele documento não estava neste momento a Unesco está cobrando falando bom neste mecanismo que a Unesco tem todas as instituições que foram selecionadas elas passam normativamente a ser parceiras da Unesco você entende quem assina esse contrato é representante da Unesco não é o ministério o ministério assina em conjunto corresponsável com isso porque tem um prodóquio com a Unesco tem um documento formal um contrato com a Unesco para poder fazer isso então neste momento ela está solicitando isso nós já levamos também essa sua inquietude falei hoje acabei de falar também do movimento ok desculpa do movimento dos movimentos isso entendendo da angústia de todos os movimentos que foram são todos são todos não é só um dois três não são todos por exemplo o do próprio Rodrigo Pinheiro ele já entregou já estamos fazendo o contrato etc etc independente disso a gente já levou essa inquietude falou exatamente isso que você já tinha trazido a gente já tinha colocado isso não fez parte do edital vamos tentar chegar em algum acordo o acordo que nós estamos sugerindo bom tem que ver dentro da Unesco se isso vai passar ou não normativamente porque eles sofrem auditoria e etc e também pode ser que não passe se isso passar pelo menos que isso não interfira nos contratos agora porque a consequência disso vai ser não realização do evento então é isso que a gente está tentando demonstrar para a Unesco que a consequência de pedir isso agora algumas instituições tem tem na hora pega isso já dá em janeiro fevereiro final de fevereiro já tem isso certinho publicam em jornal e etc pronto já entregam tem instituições que não tem então é isso assim o que eu peço a vocês agora todas aquelas e vocês levem isso para as instituições que vocês estão representando também todas aquelas que não tem condição respondam isso ao departamento porque vocês as instituições já receberam um e-mail lá da área do FAB falando solicitam isso declaração contábil etc etc balanço patrimonial então aquelas que não tem condições não temos contador respondam isso que isso vai nos ajudar junto ao Unesco a chegar num acordo e outra coisa que não está dizendo qual o trimestre se é deste ano se é do outro ficou muito vago perguntem perguntem se não tiverem falem que não tem e aqueles que tiverem entreguem e aí a gente já pega isso e já vai caminhando com aqueles que tem só uma questão de clarecimento isso é a certidão negativa da cita federal não é outra coisa não é porque mas é porque uma coisa implica a outra porque a gente está agora também com dois projetos no SINCONV que a gente está com dificuldade porque a nossa certidão não está negativada porque a gente não fez o balancete de dois anos então a gente está correndo com o contador para poder agilizar tudo aí isso onera a gente isso é o problema de todas as NG mas esse é outro mecanismo só para poder ter esclarecimento se era a mesma coisa acho que a doutora Adela já colocou um pouco essa situação de abastecimento em geral um pouco mais focalizado no Rio Grande do Sul mas gente acho que a gente já trouxe um pouco esse assunto aqui e é um desafio constante e diário para todo mundo esse é um processo o processo logístico de medicamentos antitrovirais não só esse mas de todos os outros insumos preservativos gel etc é um processo tripartite isso significa que a responsabilidade desse processo é do Ministério da Saúde dos estados e dos municípios então tem um ponto e um limite de cada um desses e o que a gente tem feito junto com os estados junto com os municípios junto com as UDMs com tudo com as regionais é tentar que esse processo logístico em nenhum momento cause desabastecimento só que entendam existem a gente já mostrou uma vez aqui a gente pode mostrar de novo se for de vontade de vocês para uma pauta são mais ou menos 85 processos que interferem dentro desse processo logístico de toda a cadeia estou falando de programação orçamento aquisição armazenamento distribuição dispensação você entende a cada um desses cinco ou seis processos existem um monte de outros no fim eu entendo que vocês falam sim e eu com isso o que a gente quer é que realmente o paciente tenha o medicamento lá na ponta o que eu estou só colocando é que isso aqui não é não é igual a gente distribuir a Coca-Cola onde existe o presidente da Coca-Cola e ele manda do início ao fim a gente está dentro de um sistema único de saúde onde existem corresponsabilidades e autonomia das unidades federativas então o ministério não tem autonomia de um contrato de transporte do Rio Grande do Sul por exemplo absolutamente nenhuma o que existe é uma discussão de falar esse processo precisa melhorar aqui não está bom o processo do ministério tem que melhorar todos os dias todos os dias 24 horas por dia a gente tenta sabe sistematicamente melhorar e analisar e monitorar qual é o ponto que a gente está falhando para poder melhorar vamos tentar colocar 4, 5, 6 meses de estoque podemos aí na hora que a gente vai tentar isso já fizemos mapeamento de todos os almoxerifados do Brasil não, mas não é só medicamento de AIDS tem medicamento de AIDS hepatite infecções oportunistas de todos os outros e o almoxerifado estadual não temos condições de entregar preservativo não sei se vocês já entraram no almoxerifado mas ele pega mais da metade do almoxerifado porque as caixas são grandes e a gente fala em milhões a gente compra 700 milhões de unidades então tudo isso toda essa cadeia constantemente a gente está fazendo temos certeza disso o paciente é o nosso objetivo mesmo em alguns estados a gente tem conseguido um pouco melhor em alguns estados a gente não tem conseguido mas a insistência continua tudo bem o empenho é máximo deixa eu só falar eu estou precisando sair que se não vou perder meu voo dizer para vocês que é sempre um prazer recebê-los aqui eu deixo a mensagem da Vanessa como uma mensagem para vocês levarem para as mães de vocês para as irmãs para quem tiver para as filhas para quem tiver eu acho que a questão de ser positiva e ter direito a ter filhos não infectados pelo HIV é um direito de toda mulher e nesse sentido eu em particular como mãe avó tenho assim toda a não gosto nem de falar que eu fico emocionada mas assim são questões que me tocam e é essa mensagem que eu queria deixar aqui para vocês obrigado mas eu vou ter que me aguentar a Maury vai responder três pautas ainda pendentes a Fê mais uma e assim tem ainda as pessoas aí do departamento que podem estar respondendo alguma outra questão que possa vir a ser colocada muito obrigado obrigado pela vinda ainda sintam-se beijados rapidinho aqui antes de passar para a Mauritânia falar sobre os pontos de pauta eu queria lembrar que ainda sobre a agenda estratégica como fruto dessa articulação com os demais ministérios e secretarias especificamente com a Secretaria Nacional da Juventude a gente vai realizar uma capacitação em prevenção combinada com os coordenadores das 32 estações de juventude criadas em todo o país e aqui já anotei como encaminhamento se vocês concordarem obviamente de enviar para vocês os contatos desses coordenadores estaduais das estações da juventude para que vocês possam dialogar isso foi um acordo que a gente fez com a SNJ de que esses coordenadores lá no território dialogue com o movimento social organizado de luta contra a AIDS porque senão você não vai atingir de fato as populações-chave que estão mais vulneráveis a esses agravos então rapidinho eu não podia deixar de passar essa informação antes da Mauri continuar só ficou um questionamento da Suzana sobre populações prioritárias população negra é sim considerada população prioritária talvez o slide fosse pequeno mas era o slide onde eu apresento a prevenção combinada para quem então tinha população-chave e uma das esferas é população negra a gente até mencionou e a gente mencionou também que há atividades para combate do racismo institucional então depois eu convido para ler o documento e se ainda não não tiver de forma contemplando a gente entende que a questão do racismo a questão do quesito raça-cor a gente até apresenta em outros espaços também mas é porque aqui já é quase que um dado bem conhecido de vocês o quanto que o quesito raça-cor realmente sofre não só pelos agravos que esse departamento trata mas por questões de violência por questões de estigma de preconceito de falta de acesso maior mortalidade as taxas são piores em vários setores então a gente até reforça muito isso quando a gente vai a público até a questão da gente ter populações prioritárias que transversalizam entre si e transversalizam as populações chave então que a gente tem agenda também a gente tem agenda para a população negra e que essa agenda ela se insere dentro da agenda da população chave também houve uma colocação sobre os heterossexuais que usam menos preservativos eles não só usam menos preservativos mas como a gente fez um levantamento interno eles chegam mais tarde nos serviços de saúde eles chegam com CD4 menor que 200 isso também em lugares onde o índice de vulnerabilidade social é mais alto o IVS é um índice medido pelo IPER onde várias vários indicadores entram como transporte saneamento salário então quanto mais alto o IVS mais alta a sua vulnerabilidade social então a gente vê bem claro que a vulnerabilidade social está associada com o acesso e se a gente cortar por comportamentos heterossexuais eles têm menos percepção de risco do que as demais populações a gente vai ter que adressar esse eu estou inventando palavra aqui a gente vai ter que enfatizar com outro com outro enfoque mas essa população não está sendo esquecida e quando lembrar também que quando a gente fala de trabalhadores do sexo ou de qualquer outra população que troca sexo por alguma coisa a gente não pode esquecer dos clientes dos parceiros então de certa forma essa população também entra na agenda não adianta a gente a gente testar as trabalhadoras do sexo culpabilizá-las e só dizer que são as mulheres que transmitem e nunca se referir ao parceiro masculino ao parceiro hétero que acaba não quebrando esse ciclo porque a gente vai na trabalhadora do sexo e não vai em quem ela se relaciona então a gente está tendo também o cuidado dessa leitura e aí também sugestões para que a gente melhor acesse essa população e comunique melhor com ela são muito bem-vindas embora a gente não tenha frisado mas a gente vem discutindo sim eu acho que esse espaço é para vocês colocarem e a gente fica aberto para para mais colocações só agradecer a Bete o reforço da comunicação porque é exatamente isso que a gente coloca comunicação para a gente é desde a rádio comunitária do panfletinho do aquele tipo de santinho até os aplicativos que o Júlio hoje colocou que eu nem conheço mas tecnologias pessoal eu tenho 80 amigos no Facebook então olha como eu sou moderna a gente considera todas as formas de tecnologia para comunicação e a gente quer que vocês acessem todas as informações possíveis então abrindo mais uma vez para se vocês tiverem qualquer dificuldade de acessar a página de acessar qual é a nota informativa qual é a página do PCDT que me empodera que me faz ir para esse espaço e lutar pelos meus direitos é por favor contacte a gente para que a gente possa dar os caminhos das pedras para vocês a ideia dessa agenda é exatamente o fortalecimento e o empoderamento através da informação contra fatos não há argumentos vou passar para a Maury para finalizar as pautas do dia gente antes que eu entre propriamente nas questões que a doutora Adele me deixou responsável vocês receberam um questionário e a gente precisa que vocês respondam que é um questionário de qualidade perguntando ok então assim eu vou começar de baixo para cima aqui tem interfederativa macro regionais e venezuelanos então interfederativa Rubens a interfederativa do Rio Grande do Sul ela teve um grande diferencial em relação às outras ela tinha um grupo condutor que foi aprovado em CIB instituído com a participação da sociedade civil é lamentável vocês trazerem um resultado desse mas assim há um interesse no Estado em fazer um novo termo de cooperação então é interessante que a gente receba uma sugestão de vocês como que vocês pensam que isso poderia ser feito se esse termo vier a acontecer porque há um trabalho local do Estado e eles têm interesse em fazer um novo termo uma nova cooperação e aí seria bom que vocês nos enviassem algumas sugestões de como que vocês vislumbram que poderia ser esse termo essa cooperação em relação ao Rio de Janeiro acho que foi o Júlio que falou acho que ele nem está mais aqui em relação ao Rio de Janeiro eu particularmente acho que se nós formos pensar assim porque o Estado está acabado e se a gente não fizer mais nada lá nós temos pessoas morrendo lá nós temos um óbito alto no Rio de Janeiro então o que a gente está tentando é fechar fechamos uma uma cooperação com o Rio de Janeiro e vamos tentar uma forma diferenciada de gerenciamento desse recurso ainda não sabemos o valor que será esse recurso só teve ainda uma reunião tem a participação da sociedade civil também lá é importante que vocês saibam disso e cobrem isso dos seus pares que esteve presente nessa primeira reunião em relação às macros regionais essa foi uma solicitação da gestão dos coordenadores que é um espaço de gestão onde a região norte era a única região que permitia a participação da sociedade civil e o movimento social entendia que aquele era um espaço da gestão mas esse é um ano diferenciado é um ano que tem eleição que tem copa nem os coordenadores não sabem se eles vão ter agenda suficiente para que a gente possa realizar as macros regionais então na próxima semana nós temos a reunião de coordenadores aqui nos dias 17 e 18 esse é um tema que deve ser conversado se realmente vai haver possibilidade de agenda para eles porque para a gente tem isso no nosso planejamento visto que nós temos um ano que tem eleição que tem copa que o país para para fazer essas duas coisas não é gente não tem isso em relação aos venezuelanos sabe o ministério da saúde houve um pedido do ministro na época foi criado um grupo de trabalho do ministério da saúde com a participação de todas as áreas do ministério da saúde nesse grupo a gente conseguiu colocar algumas atividades relativas a AIDS na situação de Roraima gente a AIDS HIV e hepatite não é a causa mais emergente lá a causa mais emergente lá é comida é moradia desnutrição saneamento básico as pessoas estão na rua fazendo suas necessidades a gente tem adultos mal nutridos desnutridos as urgências são as prioridades são outras não tem saneamento básico higiene violência é violência e aí o que que a gente discutiu nesse momento nós não temos como expor as pessoas que estão entrando na fronteira e dizer você vai ser testado porque testagem compulsória é isso é você obrigar as pessoas a se testarem e a gente não pode fazer isso nós não podemos isso vai contra toda a nossa história todas as nossas regras de direitos humanos e aí o que que a gente ficou eles vão fazer ele está tendo uma triagem a Fê tem ido comigo tem acompanhado eles vão ser atendidos ali quem apresentar algum sintoma tiver alguma sintomatologia de qualquer patologia não necessariamente de HIV de hepatite ou de sífilis de qualquer patologia eles serão imediatamente encaminhados a um serviço que pode ser em Pacaraima que é a primeira cidade fronteira e que pode ser em Boa Vista e por aí vai lembrar né Mauri que a medida que os abrigos vão sendo organizados e que a privacidade das consultas estão sendo garantidas a oferta de testagem a oferta de testagem pode ser incrementada o que a gente não pode é aumentar o estigma e discriminação que essas populações sofrem inclusive na entrada pelas populações locais eles são cheios de HIV eles são cheios de sífilis é isso que a gente a gente tem ouvido e a gente tem que evitar a todo custo isso porque isso é contra os direitos humanos então a gente tem que garantir que eles sejam assistidos da melhor forma e assistidos dentro das condições de privacidade de respeito a sua individualidade vai ser ofertado não vai ser compulsório quem quiser pode ser testado a gente sabe que nas maternidades as mães chegam para Paris e aí sim elas são testadas porque já passa também pela questão da transmissão vertical elas têm o parto em boa vista e elas realizam a testagem e parece até que os índices de sífilis são maiores do que os de HIV e essas crianças estão sendo acompanhadas e a gente vem promovendo ações de capacitação para melhorar o acesso ao serviço inclusive a coordenação já tem feito testagens no abrigo isso está sendo uma coisa que já está incorporada na rotina dele aonde a gente está hoje nós fomos porque Roraima recebeu 20 médicos dos mais médicos e nessa discussão desse plano grande a gente viu a necessidade de capacitar esses médicos e nós fomos aproveitar e capacitar toda a rede logo tanto de boa vista como dos interiores que são demos prioridade os mais atingidos pela migração e a gente fez a primeira capacitação lá agora em abril na semana de 16 a 20 de abril foi a primeira a segunda tem previsão de acontecer na próxima semana e vamos e já tem marcada de vigilância epidemiológica para a semana de junho eu não me lembro agora a semana mas é em junho então hoje a gente está nessa fase fazendo as capacitações qualificando esses profissionais para que possam atender da melhor forma possível quem está chegando nos serviços lembrar né Mauri que as capacitações são de equipes multiprofissionais médicos enfermeiros e farmacêuticos reforçando a questão do cuidado integral a gente reforça bem todos os itens da prevenção combinada a gente vem trabalhando as questões das populações chaves como fazer um atendimento diferenciado como abordar como acolher o uso do nome social todas essas questões que a gente apresentou hoje durante o dia a gente inclui nas nossas capacitações lá já para começar uma nova leva de equipe de saúde já dentro dessa qualificação do que a gente chama de melhor acolhimento para as populações que hoje são marginalizadas a gente entende que imigrantes lá entra como população prioritária e a gente também tem feito ações o Felipe também foi para Roraima com a gente ele apoiou muito a construção a gente foi dar um apoio para a construção da linha de cuidado em Roraima porque isso interfere demais na questão do acesso que hoje ele é centralizado em Boa Vista então a gente vem descentralizando o acesso a medicação já está sendo descentralizada as equipes estão sendo capacitadas no uso do ciclone do Cicel do Cislaudo todas essas essas ferramentas que a gente disponibiliza eles vêm respondendo com bastante empenho todas as demandas todas as necessidades de capacitação então hoje a gente já capacitou na primeira leva 35 equipes entre Boa Vista Pacaraima e Amajari que eles consideraram municípios prioritários então que vai um pouquinho essa agenda vai um pouco mais além da testagem porque a gente tem que também assegurar que as pessoas não viajem seis horas para ir para Boa Vista dormir na praça e esperar para receber medicamento que hoje é isso que vem acontecendo então para um imigrante não adianta a gente testar ele ficar preso numa tenda em Pacaraima ou ainda ser uma população que está em imobilidade a gente vem reforçando que o fato dele estar recebendo antirretroviral não impede de se mobilizar de ir para outro estado que possa absorver essa demanda social de emprego de trabalho que eles também precisam então a gente vem dando todo esse apoio técnico e estrutural lá mas é uma agenda um pouco mais extensa do que testagem e foi também instituído lá um comitê federal para começar a interiorizar esses venezuelanos quando nós estivemos lá a última vez eles tinham conseguido tirar 200 famílias para serem ou era Manaus a primeira opção e São Paulo mas eles também você não pode obrigar as pessoas a irem eles também não querem ir a maioria deles não querem ir nós visitamos um abrigo dessas pessoas que estão que são pessoas que já foram para atendimento médico não estão desnutridas estão em condições de sair do país da cidade mas a maioria deles não querem sair porque eles têm esperança de voltar para o seu país ficar próximo então de buscar suas famílias e trazer para a Boa Vista então eles só conseguem tirar porque há também uma crítica muito grande que não se tira as pessoas de lá mas você não pode obrigar as pessoas a saírem de lá então tem que ter todo esse cuidado eu acho que a Fernanda tocou no ponto principal essas pessoas já chegam lá muito vulneráveis e nós não podemos reforçar mais ainda a questão porque a população tem um preconceito enorme com eles eles acham que eles acabaram com a cidade que a cidade não tinha não tinha pedinte eles são pedinte eles incomodam e se a gente for fazer isso de uma forma compulsória a gente vai reforçar isso isso não vai dar certo não é isso não é não nos confete fazer e aí pedi o apoio de vocês só para dar um exemplo do que a gente tem combatido lá que até era não podia como que a gente iria distribuir preservativo para eles porque eles estavam vendendo os preservativos ou seja não se vende preservativo porque ele é distribuído gratuitamente e na lógica da sobrevivência quem tem que comprar um saco de feijão não vai gastar dinheiro com preservativo então a gente tem reforçado muito a necessidade de que o preservativo seja amplamente distribuído para quem quer que seja então a gente também pede o apoio de vocês nessa não e eu acho que se alguém compra preservativo pelo menos ele tem a intenção de usar e não fazer bexiga bom rapidamente eu acho que a Fernanda está me cortando aqui brincadeira gente rapidamente assim para para os encaminhamentos finais eu queria lembrar Eliana que ficou com uma proposta para vocês discutirem entre vocês membros da CAMES a sugestão de trazer a CESAI para uma próxima reunião isso aí então gostaria que você ficasse enquanto representante da população indígena responsável por fazer essa discussão no grupo nós precisamos ter essa devolutiva não precisa ser já mas que fica aqui como encaminhamento se convidaremos a CESAI para a próxima reunião ou não aí é uma demanda que vocês por favor decidam tá bom a Karina que está aqui atrás e que para quem não conhece a Karina contactou com várias de vocês ela amanhã já vai enviar o regimento juntamente com a portaria de instituição da CAMES a última portaria publicada lembrando que a portaria de de constituição com os membros a gente só vai publicar quando tivermos todos os elementos necessários né pra e inclusive as definições dos próximos das outras redes que tem nos pedido assento e isso passa por uma avaliação né da diretoria do gabinete tá ficou também na Mauritânia encaminhar pra vocês o contato de todos os apoiadores da resposta rápida sífilis tá então encomenda dada aqui registrada tá pra que vocês entrem em contato porque isso já foi trabalhado nas capacitações e a função deles é dialogar com os movimentos sociais né na perspectiva dessa resposta conjunta pra resposta rápida sífilis no âmbito da prevenção combinada outro encaminhamento apesar de estar disponível no site mas a gente vai encaminhar pra todos vocês né é a nota que preconiza a distribuição de ARVs para além de um mês ok e aí aqui fica como sugestão já a próxima reunião da CAMIS é você tem uma sugestão rapidinho por favor a sugestão aqui da próxima reunião da CAMIS foi feita assim tipo uma votação então teve 19 votos para que fossem dois dias de discussão por conta disso aqui ó plenária vazia porque as pessoas tiveram que se ausentar por conta de passagem que foram emitidas nos dias na hora da reunião entendeu então assim eu estou colocando aqui porque todo mundo colocou aqui né que seriam gostariam que fossem dois dias de reunião essa sugestão já surgiu na última na antepenúltima reunião ou na penúltima estou anotando aqui como o encaminhamento será avaliado pelo gabinete tá considerando aí os milhões de agendas que a gente tem tá e aí aqui eu fiz uma sugestão aqui que a próxima reunião ocorra em outubro para a gente já deixar sinalizado não vamos definir data ainda nós temos aí um ano cheio de eventos né provavelmente né mas enfim fica a sugestão mas isso a gente vai discutindo tá e por favor qualquer questão envia e-mail para a gente né a Karina é a pessoa de referência lá que dá esse apoio para essa reunião mas qualquer pessoa da prevenção e articulação social tem Diego aqui Márcia Gal Nara que está aqui a gente responde tá então por favor não deixem de nos comunicar e nos cobrar na eventualidade de algum desses encaminhamentos não ter sido de fato sido cumpridos enfim acho que a gente pode encerrar né Fernanda Álvaro na verdade Gil nas outras reuniões da CAMIS tá pela questão até do uso do silicone que faz parte da redução de danos versus drogas e nas festas que se usando muita droga está entendendo com relação a isso a gente foi solicitado até pautas passadas que não foram ainda discutidos redução de danos e drogas tá a gente vai estar encaminhando enquanto movimento aborda para ver se na próxima essa reunião a gente entra em pauta essa discussão porque está muito latente aquela questão do uso do silicone tá o uso de anabolizante o advento agora da heroína na fronteira da Amazônia tá entendendo voltando a drogas injetáveis de novo e a gente precisa tá entendendo tá discutindo isso ok né esqueci de falar a Alicia tá aqui também que ajuda a compor o grupo que discute essas questões encabeçado agora pela Nara Márcia Colombo e outras pessoas que estão lá no departamento Márcia é a respeito o que ficou de falar agora a respeito do edital dos projetos 2018 de assessoria jurídica para as pessoas com HIV de 2018 e editais para os estados e municípios de fronteiras tá anotada a sugestão Márcia você já tinha falado comigo a respeito disso só queria lembrar que quando a gente discutiu esse último edital do Viva Melhor Sabendo na perspectiva da prevenção combinada ele contempla também em um dos seus itens as questões de advocacia de direitos humanos que era a função que cumpria os editais de assessoria jurídica tá então assim nós tivemos uma longa discussão tem muitas cobranças realmente desculpem para um edital de assessoria jurídica mas dentro do novo edital do Viva Melhor Sabendo um dos itens contempla aquelas questões os cursos isso está dentro do edital obviamente a gente está falando de edital público de concorrência nem todo mundo consegue ser contemplado Fábio você queria complementar com alguma coisa Ricardo tá mas ficou aqui registrado o pedido né para editais de assessoria jurídica e de fronteiras que isso é uma questão que a gente tem que discutir também internamente porque não existe uma política de fronteira existe especificidades das fronteiras mas não existe uma política dentro do SUS específica para a fronteira né então é um assunto um pouco complexo que envolve inclusive outros países mas está registrado Márcia Cleo para os próximos editais que seja priorizado as capitais com maior índice de infecção de todas as ISTs e HIV priorizando o índice um exemplo muito muito importante em vez de 10 na primeira capital do estado do Brasil que está com maior índice de infecção coloque 15 um exemplo só isso tá mas são vocês estudados técnicos que cuidam disso eu sou simplesmente uma leiga que estou sugerindo essa proposta que seja pensado por estado e por infecção para melhor ser distribuído esses projetos para que a gente possa realmente chegar os 90 90 e daí assim eliminar ok ok Cleo esse item ele é considerado um critério de análise mas ele não é o único o critério epidemiológico os outros critérios é a metodologia a forma como o projeto está descrito as articulações as parcerias né o maior índice de projeto para a capital que tem maior índice de infecção entendi entendi mais alguém para a gente finalizar bom então acho que o Fábio tem um cofezinho lá servido sim sim já está então a gente convida vocês para tomarem um coffee break para quem vai viajar hoje uma boa viagem e para os que permanecerão aqui até amanhã uma boa estada e obrigado pela participação de todos vocês Obrigado Obrigado